Senhoras e senhores, boa noite, está a começar mais um FalaCast e estamos a começar de um modo mais descontraído, mas hoje é hoje, porque o nosso convidado é top, top, top de gama. Antes que eu cumprimento aqui o meu convidado de hoje, quero pedir para vocês ativarem o sininho, subscreverem aí no canal, ajudarem esse canal a crescer para que o YouTube entenda que deve chegar a mais usuários da mesma plataforma, então ajuda-nos a crescer e ajude este conteúdo a chegar a quem realmente precisa ver esse conteúdo. Alce, bem-vindo ao FalaCast. Yo, antes de mais nada, congrats. Quero ele que quer, já sabe. Parabéns a toda a ti, mano. Vocês estão de parabéns. Melhor pode de moz. Eu sempre que estou contigo, eu lembro daquele vídeo, disse, salama, tudo para ti. Desde o dia 1, ah, você está medo de casa, por isso não aguenta. Não sei para ti, salama. Para quem não sabe quem é esse vídeo, vai procurar numa das parodias do Alce. Alce é ator. O Alce é engenheiro informático. Exatamente. Engenheiro informático. É coreógrafo, dançarino. E é bom. Dublador. E é bom. Mais do que? Influencer digital. Influencer. Criador de conteúdos. Criador de conteúdos. Enfim, estamos a falar aqui com um milionário hoje. É o primeiro convidado. Milionário que nós recebemos. Quero agradecer aí a Wings Kitchen, que é a empresa parceira que nos dá alimentação. Hoje vamos comer sandys de carne assada na panela e vamos comer Wings. Para quem não conhece Wings, para quem quer ideia de um restaurante top, juro para vocês, Wings Kitchen. Muito obrigada. Sky Fashion, Sky Festas. Eu digo sempre Sky Sky Festas. Obrigada aqui pela decoração do espaço e quero agradecer também a Academia de Pesquisa Virtual e a Super FM, que é patrocinadora oficial. Alce, fica à vontade, mano. Hoje vamos bater papo. Gostei. Hoje vamos bater papo. Gostei. Queria um programa assim para bater a vontade. Hoje vamos bater papo. Hoje vamos bater... Fui para não conhecermos, sabe? Você conhece desde aquele tempo. Bro, mas você está fazendo o que aí? Não, mas eu disse. Eu disse antes de Alce ser o famoso. Juve. Eu disse, Alce, bro, você está fazendo o que aí mesmo na ampula, mano? Vem lá aqui, bro. O gajo disse, ae, tu a vi. Eu errei, mas de quando o gajo bater, vai me levar junto. O gajo chegou... Eu disse, adeus. O gajo chegou, bateu... Depois bateu... Mas, quer ele que quer, já sabe. Já sabe. Mas eu acho que muita gente não conhece o Alce. Acho que a maior parte que conhece o Alce, conhece o Alce famoso. Conhece a história básica do Alce. Não, lá onde a história começa é em Niasa, né? Sabes que... Bro, Niasa tem chapas. Nada. Eu é pequeno e eu não tenho chapas. Só cinco minutos e você chega em todo sítio, mesmo. Eu nunca ouvi nada. Cinco minutos no mercado, cinco minutos não sei o quê. Epa, é tudo perto, mesmo. É tudo perto. Eu nunca ouvi falarem de Niasa nem no jornal, bro. Eu acho nem ter... Tipo, jornal da noite, assim. Tipo, Niasa roubaram... Nada, bro. A única coisa de Niasa é temperatura. De lá, por exemplo, na minha cidade, Guamba. Eu acho que éramos uns dois mil pessoas, só isso. Uma cidade pequena. Acho que já se conheciam todos. Todos, melhor. Então, faz o quê? Tipo, diversão em Guamba? É fazer o quê? Ih, o mais engraçado. Iberabinhão, né? Eu só tinha uma disco só e chamava-se o quê? Era São Miguel, né? Pra quem sabe aí. Não, mas desculpem-me lá. Uma discoteca que tem nome de um... De um santo. São Miguel. Mas depois surgiu umas outras, mas essa era a única, São Miguel, todo mundo ia lá. E era mais pra jovem, só. Mas, tipo, e que... Tipo, bro. Lá, qual é a... Bro, nós não sabemos nada de Niasa. Tipo, qual é moda de Niasa? Será que é Niasa só agora que chegou a supras? O que que tá acontecendo em Niasa, mano? O que que tá acontecendo em Niasa, bro? Eu me recordo quando eu saí não tinha alcatrão nem nada, mas eu vi que já tá diferente, já tem alcatrão toda cena. Porque lá nosso divertimento era comer poeira, né? Na estrada, brincar com bicicleta. Isso também saca. Tá vendo aquela cena de saca dos outros, os outros. Nós brincávamos com bicicleta, era malinho bicicleta, essas cenas, pneus. Mas, já, não tinha muita cena. Não, mas de verdade não tem... E depois, tipo, namorar é só namorar logo, tipo... Tinha matope demais. E aliás, queria dizer, tipo... Essa era a brincadeira. Rezar pra crescer rápido e há tempo de encontrar uma nana disponível. Porque da forma que são poucos... Casam o que casam os que ficarem. Os que sobraram. Vocês sobraram nem casam nem. Mas, como é que surge? Antes de chegarmos ao alce, o alce de hoje, quem é o alce? Tipo, quem é o verdadeiro alce? Para quem não conhece o alce, e sentamos aqui, todo mundo sabe que o alce, hoje, conquistou muita coisa. Muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Que é uma das coisas que nós temos que conversar. Mas, antes do alce de hoje, o alce fora das telas, o alce fora da fama, quem é o alce? Quem é o alce? Epa, duas palavras. Um jovem ativo e abençoado. Eu, desde criança, fui um jovem, epa, quero aprender muita cena. Aqui, ali, saltar aqui, correr aqui. Epa, por exemplo, eu, dos meus cinco a oito anos, eu comecei com boxe, treinei boxe. Fui pra karate. Basketball. Futebol. Era, like, toda cena. E toda cena era, like, alce tem que ser captain. Alce é essa cena. Porque eu, quando pego uma cena, tenho, acho, uma habilidade de aprender manning rap. Manning rap, yeah. Então, esse é o alce, man. E buscas logo, tipo, se pegas aquela cena, eu vou melhorar isso até o extremo. Até, yeah. Enquanto não for bom, e for, aliás, bom não, muito bom. Muito bom. Yeah. Eu não paro. Manning, exatamente. E aí, mas, tipo, na infância, foste, tipo, humilde, muito traquina, malandro, ou não? Eras mais calmo, mais dedicado, mais à cena de esporto e tal. Nada, era malandro, man, traquino. Por exemplo, eu, eu, às vezes, não entrava na turma para jogar berlinde, man. Era tão viciado. Mas, assim, eu ia, mas da fleca. Berlindes, bro. E eu viciava aquela cena. E parece que para o rapaz, eu não sei, homens, aqui temos mais homens no estúdio, brincadeira de rapazes, sempre a competição, já notaram isso? Entre miúdos, quem dá mais pinos, né? Quem chega mais tarde em casa, quem é o último a tomar banho, essas, miúdos, tem essas, essas, essas comparações. E, tipo, começas, tipo, começas a estudar, ok, passas aquela fase, quando é que passa pela tua cabeça que, hum, nem a sanada, pá? Nem a sanada. Então, tudo começou, like, eu assistia a Manning Films. É. E, e eu gramava de ver os behind the scenes, tá já vendo? Então, eu assistia em Malta Jackson, Will Smith, não sei o que, aquelas cenas de movie, e eu comecei a dizer, eu falei, ah, eu tenho interesse, pá, eu tô a gramada desses gajos que fazem, é Manning Fan, quando crescer quer fazer essa cena. É, igualzinho. Mas, aí já tava nos meus 11, 12, começava a investigar, mais, eu falei, que hermoso, onde é que tem essa cena? Comecei a ver, hum, que hermoso, não tem mais nenhuma cena. O único sítio é lá, nos States. É. Foi onde tudo começou, like, hum, eu quero aprender mais dessa cena, e eu sei onde tem que ir, lá nos States. Então, de repente, epa, minha cota e tal, nós decidimos mudar pra Anambula. É. E nos meus 12 anos, pá, tentar mudar pra lá, e, de repente, eu nem queria passar, na verdade, pra Anambula, eu tava, vamos lá, já tenho frente aqui em Coamba, mano, deixar esse todo o people. Queres acabar em Coamba? Não, era uma amizade, porque ali era, todo o people era together, toda a cidade, tá jogando. Eu nunca ouvi, porque eu não parou alguma cena, Todos se conhecem. Então, dali, epa, do nada, eu disse, epa, mas já é uma nova experiência, o que eu gosto, viajar, conhecer novos people. Eu disse, epa, deixa, vou conhecer um novo pessoal lá em Anambula. E chegamos lá, pá, logo que me matricularam, começo a ver, pá, oportunidades. Aqui, na 12 de outubro, quem conhece, conhece. Yeah. Então, lá logo surgiram umas primeiras bolsas. Primeiro surgiu uma bolsa de aprender o inglês. Tinha um programa chamado Access. Então, eu disse, é, eu tenho que concorrer essa cena. Eu fui lá, pá, e eu também já tinha um pouco de cabeça, essa cena, era Manin Smart. Já escutava as músicas. Manin, ah, é, Chris Brown como ajudou o people. É, 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 Chris Brown. Chris Brown, day one, foi meio, like, inspiration, man. Yeah. Então, eu, pá, bati aquela cena, consegui aquela bolsa, mas era uma bolsa interna lá, e não pula, só pra aprender até o nível 5 de inglês. É, pá, tá, 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 a fazer aquela bolsa, do nada, eles anunciaram uma bolsa, lá, na escola. Chegaram a ligagem, pá, estamos a oferecer bolsas, pra 10 estudantes, a nível nacional, e vão lá ficar numa família americana, durante um ano e tal, pá, 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 eu logo me imaginei, pá, Hollywood, e a tua prendecela, e tal. E, dali, aquela fé cresceu, e o Jusco disse, eu vou passar nessa cena, eu vou me dedicar até passar nessa bolsa. E foi, foi isso que aconteceu. Eu, pá, 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 amarei toda a cena ali, que tinha que fazer, é pá, você tinha que saber muita cena, muita cena sobre moço, porque tu tens que representar moço lá, porque tu tens que ir a conferências, falar sobre moço, a cultura de moço, etc, danças, é pá, e uma das coisas principais é, tens que ter boas notas, e, tens que saber falar, ao público, assim, like, inglês, tá já vendo, tipo, não ter vergonha, eles não querem uma pessoa que tem vergonha. Tem que ser muito, por isso eles faziam um texto, às vezes, às vezes, tinham umas conferências de mais de 200 alunos, você já vê, né, pra ir falar uma cena, você sabe, sobre moço, e eles ali só queriam analisar se esse gajo é confidente, a falar, não sei o que, então, pronto, é pá, graças a Deus, fui um dos dez que foi selecionado. Aquela cena era nacional, eram dez a nível nacional, tipo, em Nampula, levaram quantos? Nampula, só foi o único homem, mas duas moças. Então, em Nampula, três pembas que levaram um, Beira, Maputo, e a maioria foi daqui de Maputo. Já. Ali, pá, e mesmo nesses dez falaram, Alce, do enjo, encarregado aqui, tens que pegar esse people gay pra lá, porque a maioria ali também não sabia, like, mas tipo, como é que recebeste essa notícia? Tipo, você tava já onde? Como é que foi isso? Eu tava na minha, do nada, eles só disseram, tá aqui, ei, vão receber a vossa carta no estudo de língua. Eu peguei aquela cena, eu ia pra casa, eu... Ali naquela carta tinha ou passaste, ou chumbaste, chumbaste, maninho. É. Eu me lembro muito bem, eu peguei aquela cena, bazar pra casa, minha mãe tava ali, minhas irmãs, eu liguei a resposta, está aqui, pessoal. E o pai, eu ia, seja o que Deus quiser, abri, man. Primeira coisa que vi, congratulations, aceitei aqui no sal. Mas podia ser um congratulations, não é desta. Ah, mas aqui vem, eu have been selected. Eu, ih, have been selected. Eu lá trepei na minha casa, eu, yes, eu consegui. Mas essa cena, às vezes temos que ter uma fé, que você vai conseguir, e vai conseguir, man. Eu tenho uma cena, eu não vou viajar, principalmente pra fora de Moz, eu entro no Google, pesquiso fotos do place, do sítio, né? E, bro, eu fico me imaginando aquelas imagens. Eu também, também. Eu estarei ali, Tem uma inato para a gente. Bro, ei, tô a bazar, mano. Tô a bazar, mano. Tô a bazar, tipo, tô a bazar. E a cena é que, o pacote pagava a faculdade, tudo, já. Pagava, tipo, a cena da hospedagem, alimentação, tudo, e ainda tinhas um, um cheque extra, pra comprar as tuas cenas. Então, ali eu disse, like you. Tava a viver bem. Tava, mano. Bro. USA. Eu até fiquei, yeah. Mas você tá entendendo isso? Era um dream, Amanhã, assim, tipo, amanhã, eu cheguei na tua casa, dizendo, fui buscar essa carta aqui nos correios, pra te abrir, assim, então, confirmaram uma aplicação tua que fizeste, num dia que tavas muito lixado da tua vida, e tipo, ah, e ela só concorreu pra pronto. De repente, recebes ali, vais. Tás a basar. É, mano. Tá imaginando o que é isso? É. Bro, não há quem vive. E ali colocaram mais de, não sei o que, onde tal, candidatos, tu foste, um dos dez. Então, aquela cena botou, mas ela, ei. Mas não usaste nenhum tom de, não. Ah, nada, mano. Ah, blessing, mano. Ele é, eu acho que não disse que ele era. Um banho da idade, né? Esse banho, como ele tinha tanta fé, ele tinha esperança, que ele ia estar a prender. Ah, nenhum balde, Depois dizem, pessoal do lado do norte, é mau, né? É mau. Ah, é mau, mas depende também, né? Depende. E recebes a notícia, e em quanto tempo, tinhas que te preparar pra basar? Já, aquela cena foi num, foi num junho, já, e tínhamos que preparar até agosto, dar gás. E eu disse, uau, man, a dream come true. Fora, no mesmo ano, no mesmo ano, tudo no mesmo ano, daqui pra aqui. Daqui pra aqui. Eu comecei a dizer, eu comecei a dizer, porque eram muitos que concorreram na minha cidade, não sei o que, então começamos a dizer, aqui é melhor não dizer ninguém, você sabe. Às vezes, podem tentar alguma cena, você fica, e tens que sair a noia. E foi essa cena, eu vi aquela cena, emoção, porque Brades sempre perguntava, que tal passaste? Que tal passaste? Ah, mandaram carta, não sei o que. Tu dizes o que, nada, não mandaram. Ainda, tu a ver, ainda estão na aplicação, não sei o que, mas já, temos que viajar lá, pra ver se a cena vai sair ou não, mas ainda, tu a ver, não falei nada, até foto em Washington D.C. eu acho que, eu acho que, me assaparou, me assaparou, até, até quem, quem não falava mais comigo, Alce, como é que é aí? Estão a ver, como é que as pessoas, sabe? E aí, quando viram aquela foto, epa, a gente tentava falar de malta, 2011, você, lá, era uma cena, então, people, eles estavam, Alce, como é que é essa experiência, não sei o que, e como é essa experiência? Como é essa experiência? Como foi, tipo, a recepção, o primeiro dia que, que é pra, fizeste o que logo no primeiro dia, bro? Chegaste, deixaste malas, saíste pra rua, qual foi a primeira cena que tu fizeste, quando chegaste lá? A primeira cena que eu fiz, foi, pá, a family chegou, apresentou aqui o bairro, não sei o que, imagina só, logo no primeiro dia, uma senhora veio, vizinha, e disse, minha filha gostou de ti, no primeiro dia, eu disse, o que é isso? Deixa ela mostrar, essa prática do norte, essa cena, eu nunca vou me escolher, esquecer, eu disse, e, passou uns dias, fomos se inscrever na school, voltou de novo, a cota, prazer de falar, minha filha quer te conhecer, não sei o que, eu disse, tá bom, não tem problema, ela veio, pá, mas tu quando vazaste, bro, já tinhas na mente, que não querias voltar, tipo, tu puseste na mente, tipo, a tua vazade de vez, então, mesmo se for pra acertar, uma lá, me der esse green card, baby, não fica zangada, o que aconteceu, ela veio, a mãe veio, eles sozinhos, like, ei, minha filha gostou de ti, não sei o que, eu ali também, um prometido, eu disse, prova, a moça me deu um beijo, tui, e, disse, qual é a cena aqui, do nada, foi minha primeira pitinha, em duas semanas, ah, ué, depois dali, eu disse, ah, eu tomo uma ninguém emocionada, deixa ela me concentrar aqui, porque, elas falaram aqui, você, basta chumbar, não sei o que, estão a te revocar, essa cena, estão a te devolver, então, foi aquilo, mas, essa foi uma das experiências, que eu, like, nunca vou esquecer, do nada, e como é a vida, tipo, o que mais te impressionou, enquanto tu estiveste a viver lá, foi muita cena, aquela foi uma experiência de vida, super, super different, man, então, quando eu cheguei lá, por exemplo, a minha paixão, na verdade, surgiu mais lá, porque, quando eu cheguei lá, eles te dão um advisor, alguém que vai dizer, epá, tu tens que pegar essas disciplinas, as que podes gostar, então, eles colocaram lá, o meu schedule, tá, 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 isso, mas, estamos a te dar aqui, umas disciplinas extras, que é videoprodução, graphic design, não sei o que, se não gostares, podes mudar, eu disse, ok, mas, eles fizeram só uma entrevista comigo, notaram que essa aqui, vai gramar, vai gramar, pá, eu nem disse nada, que queria ser, like, essa cena de videoprodução, eles orientam, tipo, eles fazerem uma entrevista antes, que é para tentar entender, em que cena, tu te enquadras mais, que é para darem uma assistência, tipo, por que que não fazes isto, isto, tipo, conversa normal, né, já ouviste, já ouviste falar sobre um filme, assim, que tal, gostas de que cor, essa cor, e aí, umas notas ali, não sei o que, ah, é o que, e ali já estão a fazer, já estão a fazer, toda a cena, tem o schedule aí, tá aqui, esse é o teu schedule, se não gostares de alguma disciplina, não tem problema, vens, tens uma semana para mudar, depois, não mudas, é ok, eu fui lá, eu estava a ver, tinha essa cena de videoprodução, não sei o que foi, é onde tudo começou, like, tu a gramar dessa cena, então, a paixão foi ali, eu nunca mudei aquelas cenas, era, uma cena de graphic design, que era Photoshop, essas todas as cenas, Adobe, Premiere, essas coisas assim, hoje, epa, um gajo já está, são as cenas que hoje, dão dinheiro, como tal, então, começou lá, eu me lembro, like, quando o teacher, acabava de, dar as aulas, não sei o que, ele, epa, fica à vontade, depois de terminar, porque era o único gajo, que eu ficava lá, a pesquisar cenas, como é que se faz, essa cena, enquanto todo gajo, abaçou até o teacher, eu era a última cena da turma, pá, e foi onde começou, o knowledge, a crescer, de video editing, essa cena, e, para depois fazer, mola hoje, dizer que é sorte, né, é sorte, e a primeira experiência foi, quando eu aprendi, aquela cena, é uma semana, eu disse, deixa fazer um music video, não era music video, era like, um video de dança, era um video de dança, pode transferir agora? Pode, 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 aqui, é open, já disse, pode, pode, enquanto isso, subscrevam aí no canal, ok, subscrevam aí no canal, ativem o sininho, assistam outros episódios, é só clicar aqui em cima, e vocês que conseguem ter aí uma grelha de todos os outros episódios, assistam, vocês só nos ajudam dessa forma, guys, ok, dessa forma, ah, quero lembrar a vocês, que dentro em breve, nós estaremos a fazer os episódios em direto, só estamos naquela fase de teste, para entender como é que funciona melhor, e nós como gostamos de entregar qualidade, e queremos toda hora, vos encher de orgulho, ainda estamos aí na fase de teste, mas vamos chegar lá, ok, já agora, anuncie conosco, temos pacotes muito nice, e é uma forma top, de falar de jovem, para jovem, nós somos jovens, e estamos aqui, a interagir com jovens, guys, já agora, tens alguma coisa a dizer? Yeah, yeah, também quero dizer, que o Spotify, estará disponível esta semana, exato, então, é só ficarem atentos aí, vamos mandar o nosso RSS, vamos assistir, vamos escutar, sim, já temos plataforma de áudio também, quer dizer que já podem, não só assistir, mas ouvir, estão aí, nessas tarefas diárias, alguns estão aí, a fazer gym, alguns estão a passear, para escutem, ok, dêem aquele suporte, é nóis, Alce, me conta, então, onde eu estava, eu estava a fazer o vídeo, eu comecei, deixa fazer o vídeo, de dança, e, e na verdade, esse vídeo de dança, foi uma cena que eu vi, Chris Brown, papapá, um vídeo de Chris Brown, tipo, mas a cena de, a cena de quereres começar a dançar, foi depois de começar, já brincar um pouco, com, com softwares de edição, não, na verdade, eu já dançava, eu não contei essa cena, mas lá em Quamba, eu já tinha um grupo aí, chamado Tristar, com meus amigos, é para já brincar, Maltacucuia, eram uns três, eu, o boss ali, o líder, então, Maltacuduro, Cucuia, eu que dançava, minha boa, mas o interesse, para cenas de hip-hop, não sei o que, começou quando eu comecei a ver, o Chris Brown, disse, oh, man, mas dança, e tu eras aquele do meio, você tinha as tuas dançadas, mas, então, do nada, eu disse, epa, deixa lá por essa cena de edição, e, essa cena de dança também, que é o grama, e fiz um vídeo, do nada, pá, postei, eu fui dormir, acordei, man, passei para a escuta, mas, ali era, ali era todo o people like, I'll say, americano, hey, you're so good, e você é lixado, eu falava, você dança assim, eu, tipo, o que que estava acontecendo? Depois, era a minha primeira vez, a fazer essa cena de like, Chris Brown, aquilo foi uma cena que, eu só vi, eu disse, deixa tentar, imitar Chris Brown, fiz a cena, tá, postei, eu nem sabia que sei dançar, aquelas cenas, de Aaron B, whatever, eu só postei, todo mundo, eu nem sei, eu só estava like, como é que vocês sabem, postagem no Facebook, YouTube, a gente assistiu, eu, aqui a cena basa assim, mas eles não sabem dançar, é isso aqui, é isso aqui, estão a render agora, com uma piã, não sabem dançar, os gajos ficaram like, ali eu fiquei popular, like, eu era o popular da escola, automaticamente, atraíste nanas, dali, na verdade, foi depois disso aí, que eu vi logo, eu estou com aquela, que logo no primeiro dia, ele gostou, e não é assim, e, tu a ver ali, uma lindinha, e está a mandar, essas, eu, eu, que estou a vir da África, vou vir de lá, vou seguir, qual é a cena, mas já, foi malinho e mau, eu, e depois, e depois, começas, começas, tipo, os números começam a subir, tipo, tua fama, na verdade, começa na escola, já, começa lá, começa na escola, e depois, eu sei que participaste, de um, de uma competição, né, acho que era, qual era o nome, do programa, de dança, que eu acho que, dança, aí foi depois, Índia, Índia, quando fui para a Índia, né, ok, espera, aí só estamos, você é minha história, vamos acabar aqui, duas horas, não, você já girou, depois, ali, depois do USA, depois de tudo, eu voltei, de novo, voltas, forte para os Estados Unidos, sim, sim, acabei o curso, voltei, eu queria voltar de novo, para a USA, para fazer o que, essa cena de licenciatura, não sei o que que é, mas, os gajos disseram, que tu não podes voltar aqui, até, acabar, dois anos, por que? é um, é um rolo deles, tu tens que, implementar, as cenas que tu, aprendeste lá no States, para o teu país, e tal, depois, era um, era um contrato deles, era um termo, maninho, eu disse, é pá, mas eu queria voltar tanto, para fazer essa cena de film making, não sei o que, eu disse, é para deixar tentar um outro sítio, foi onde fui na IBE, eu vi ali, pesquisei, bolsas, e eu vi ali, Índia, estava oferecendo essa bolsa, de ICCR, não sei o que que é, o que é que é ICCR? ICCR é, 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 é um programa, da Índia, é cultural também, é quase a mesma coisa, mas, mas é para licenciatura, que nem a mesma cena, que eu fui para a ICCR, mas para a Índia, mas na licenciatura, com família e tudo, não, aí só não dão família, aí só dão, tipo, o hostel, ok, o hostel é tipo, é um lar, e lá te dão também, uma mesada e tal, da embaixada de Moos, embaixada da Índia, e, então, tens duas mesadas lá, e pagam toda cena, pagam casa e tudo, mas a condição é, não pode chumbar, nada, ou vão te tirar tudo, então, eu chego lá, essa é uma história malingue, posso avançar, ou quer dizer algo? avançar, mas Índia, é que me bateu a cabeça, logo na primeira cena, foi comida, meus amigos me disseram, você vai passar mal, ali na casa de banho, seis meses, e a comida, eles usam muito tempero, e a comida, mesmo no chá, aqui, chá com perpí, põe um pouco de perpí, um leite sumo, os sumos com maçala, o chá com maçala, açúcar, açúcar, é pipir, também tem que entrar, exatamente, vou te dizer, mesmo os sumos, refrescos, às vezes tem uns certos refrescos, e tem que ter maçala lá, você está no outro level, e o primeiro desafio, foi comida, foi comida, o primeiro choque cultural, foi a comida, eu, mas como é que vocês estão a aguentar, essas cenas, eles só disseram, nós estamos aqui há mais de um ano, então já habituamos, você vai sofrer, e foi exatamente isso, eu venho da casa do banho, lá embaixo, aquecia mesmo, comia joque, toda cena, era chapate, chapate tem tipo, apas, mina roti, também uma cena tipo, apas, epa, muita cena doça, uns feijões, dos gajos, epa, muita cena, eles tem uma variedade, por exemplo, acho que, visto aquele gajo que diz, olá pessoal, aquelas cenas que o gajo cozinha, não sei o que, são aquelas coisas, são aquelas cenas, já, então, eu comia uma nin cena, mas eu gramava, mas a cena era spicy, e depois quem cozinhava, nesse hostel? Era eles próprios, e nós tínhamos aquela cena, estávamos a pedir, tipo, para nós, internacionais, não pôr, não pôr spicy, não sei o que, nós queremos, esses gajos falavam, food without this, is like no salty, tipo, não tem sal, tipo, comida, essa cena, não tem sal, mas isso é verdade, se tu tiras aquele tempero, não tem comida, não tem sabor, eu levei meu amigo, para um restaurante, lá, americano, lhe dei lá, umas cenas de chicken, com barbecue doce, o gajo disse, o que é que é essa cena, e eu, não gramou, está te vendo, então, epa, os gajos mesmo disseram, não temos como, alterar, para vocês, então, foi daí até, onde alguns começaram, tipo, preferir sair para fora, terem, tipo, casa própria, cozinhar, não sei o que, mas aquilo era muito, expensive para fazer, então, tem KFC lá, tem KFC, não é um KFC com especiarias, porque eu sei que o KFC, adapta-se ao, ao público, tipo, se é índia, põe um pouco de especiarias, da índia, se é brasil, põe um pouco de catupiry, enfim, essas coisinhas, e lá você diz, pede uma cena, sem prebir, vem com prebir, se você não pedir, sempre prebir, vem com prebir, vem com prebir, qual é o prato que você mais gostou, da cena deles? De lá, de lá, butter chicken, é, 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 até aqui, butter chicken, nem mais, um chapate, um chapate, é, só que, também são um bocadinho porquinhos, de lá, de lá, é, alguns, alguns, não, não, alguns, porque eu presenciei essa cena, alguns ficavam, malta, sete dias, banho era só cabeça, aqui assim, e tinha aquela cena de, de, vamos, ficar atentos nas aulas, meus amigos próprios, like, eles são smart, demais, e vindo like, else, nós, estamos assim, ele, ele, o meu brother dizer, else, eu nunca ouvi essas pessoas, tu estás a dizer, por exemplo, você não conhece, Chris Brown, Rihanna, Beyonce, ele dizer, não, quem são, ele dizer, eu, porquê, ele dizer, é, nós aqui, nós pais, às vezes, nos põem, pra nós focar, apenas nos books, só, eles, vão pra escola, voltam da escola, ficam, tipo, às 18, entram, tipo, na explicação, não é nossa explicação de uma hora, 18 até, malta, 23, que nem é outra aula, ele, ao contrário, assim, eu dizer, o Flá, ele, mas porquê isso tudo, eles dizem, aqui tem muita competição, por causa de ser em Manig, tem muita competição sobre job, então, você tem que ser top notch, com altas notas, pra entrar nos job. Pra conseguir destacar, e olha que, é por isso que eu acho que assim, nós reclamamos, na verdade, nós reclamamos, ah, tipo, não, nós estamos, país terceiro mundo, não, não, mas a partir do momento, que nós tivermos, o conhecimento, que o people, que está lá do outro lado, tem, isto vai se transformar, num caos, estou a dizer, está a ver, porque luta-se por poder, lá em cima, é poder, e o que é poder? É conhecimento, conhecimento, quem tiver conhecimento, tem poder, está a ver, e lá faz-se competições, incríveis, incríveis, de pessoas, que você diz, não é possível, que um miúdo, de 10 anos, inventou essa máquina, que mudou o mundo, tipo, não é possível, tem que entender isso? 10 anos, você está ainda aí, a comer ranho, a tentar entender, porque que, quando você chora, é salgado, tem que entender, 10 anos, 10 anos, está a lutar por aí, tomar banho, você não sabe, que tem que tomar banho, mas mamãe, nem sujei, bro, 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 tem que entender, tem que entender, aquela competição, é incrível, e a cena, da poluição sonora, e tal, tipo, a cena, na estrada, são motas, são pessoas, são animais, como é que, esse choque, para ti, isso é outra cena, lá, bois, estão a passar, não sei o que, depois, eles têm uma cena, de tocarem assim, tipo, como assim, esse tocar deles, é tipo, estão a levar bênçãos, porque lá, um boy, às vezes, consideram como um gado, então é normal, tá, tá, às vezes, pegam na bunda, tá, tá, se tocam, ali, ali é um gesto, ali, like, tá, tá, por exemplo, eu, por exemplo, eles têm uma cena de, quando tu tens um talento, super talento, e consideram, tipo, um deus, às vezes, eu me recordo, quando eu fiz uma performance, lá, de dança, ou falaram, que eles me carregaram, começaram a me tocar assim, mas, o que que é essa cena, não sei o que que, então, eu percebi, que, é uma cena deles, estão tarobas, estão tarobas, estão tarobas, não sei o que que é, estão tarobas, não sei o que que é, e aí, é outra cena, é respeito também, não é só, só é bênção, é tipo, respeito também, tem uma cena de, tocar em baixo, nos pés, não sei o que que, mas, aquilo, pra mim, era um choque cultural, eu não sabia, eu, ih, mas, estavam me fazendo o que, estavam me picar, uma nigga, não sei o que que, enquanto, depois eles me contaram, like, é uma forma de respeito, é uma forma de, na verdade, adorar alguém, e o que mais, assim, se faz lá, tipo, o que que é diversão lá, tipo, quais são os artistas de lá, quem, aquelas, tipo, o que que eles assistem, o que que eles fazem, novelas, filmes, eu sei que gostam muito de fazer filmes, que, a voarem, e voltam em cima, e voltam assim, tipo, Hollywood, pega uma banana, mata, tira palito, faz assim, voa no palito, já vi isso, um gajo que corre, um quilômetro, não, eu não sei, acho que eles usam, acho que é charucana, é o top lá, charucana é o top lá, é charucana, e depois é um povo, que é muito inteligente, será que não sabem, que aquilo ali, pra nós, é mafia, não dá mais saber, que aquilo é mafia, não, eu acho que aquela cena, é uma cultura deles, que eles devem fazer aquela cena, é aquilo e dança, todo filme, mesmo pode ter um filme de terror, de repente, é verdade, de repente, aquele que está pra cantar contigo, já conhece coreografia contigo, de repente, todo, 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 todo o bairro, toda a cidade, está dançando, o gajo, de repente, está procurando quilômetros, do sonho, é pai, aquilo você esquece, mano, é o gajo do manzana, agora, já me esqueci, de repente, então, não faz, está ali, trava, o gajo, dá com o banheiro, é uma cena dele, é uma cultura, mano, e tipo, passaste algumas, algumas, algumas situações, lá, constrangedoras, ou em algum momento, sei lá, tipo, alguma coisa, correu errado, igual estiveste na Índia, epa, meus amigos, tiveram essa cena, mas eu não tive, não sei porquê, mesmo, talvez por causa de considerarem, porque lá, eu também já era um famoso, um, 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 respect, Alce, que até essa cena aí, por causa de saberem, que Alce, maninho, like, super talented, não sei, que 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 que, tinha alguns benefícios, até com teachers, quando, epa, eu tinha um, um, um 51, e precisava de uma cena até 60, para passar, os gajos do nada, ah, e salse, ah, aumentava, um novo ali, não sei o que que é extra, então, foi uma benção, eu me respeitava o Manning, não sei o que, mas, epa, alguns amigos tiveram alguma cena, né, mas para mim, epa, não tenho reclamação, foi Manning Soft, e depois, começaste, ah, ah, em algum momento, vés, começar a, a jobar lá, para ter moedas extras, ou nunca precisaste, de fazer nenhum job, assim, agora, deixa contar um ponto, da minha vida, like, me bateu muito mal, deixa tomar chá, um pouco, fica a vontade, fica a vontade, nessa parte aí, de Manning, então, o que aconteceu, depois do meu, segundo ano, para o terceiro, eu chumbei uma cadeira, e lá, quando chumbas, like, passei toda a cena, faltava uma cadeira, e eles disseram, é, aqui, tens que repetir todo o ano, para passar essa cadeira, tipo, repetir todas as cadeiras, já fizeste, tipo, todas as cadeiras daquele ano, não, se já fizeste, está tudo ok, mas essa que chumbaste, tens que repetir todo o ano, não vais para o próximo ano, sem acabar, ok, exatamente, então, eu disse, pô, isso já me atrasou, man, eu, eu fiquei mal, Maira, porque eu já sabia, bolsa da Índia, cortaram, bolsa da, de moço, também cortaram, eu não tinha money, meus pais, não tinham taco, naquela altura, ninguém tinha nada, e eu tive, like, mãe, o que eu vou fazer, nem dinheiro para voltar, não tenho, quero desistir, isso aqui, o cota, está a dizer também, não tem taco, tu, eu sei que estás numa situação, eu fiquei mal, Maira, eu fiquei, o que eu vou fazer, eu nem, 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 nem 100, rupis, que eu, quase 100 medicais, não tinha, aquele foi o momento, que eu fiquei, ah, eu estou mal, eu chorei, eu não choro, mas ali, eu chorei, o que eu vou fazer, vou fazer o que, mano, depois do hostel, também, tipo, deram, tipo, até o bazar do hostel, e aí, eles disseram mesmo, aqui, agora, food, não sei o que, imagina, tu tens de pagar para o food, lá, do hostel, para comer, então, você saiu de tudo, para nada, para nada, eu ali, às vezes, um meu amigo, sabia que, se está mal, pegava food de lá, do, 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 do revertório, trazia para mim, para eu comer, porque eu não tinha como pagar lá, pagar food, para eu comer, não sei o que, que, eu fiquei mal, para de ir as aulas também, a aula era só aquela última, eu ia num período, à tarde, uma hora, mas esse ano, não tinha suporte, nem ajuda, não tinha nada, nem nada, nem nada, eu fiquei mal, eu disse, Deus me ajuda, sabe que, naquele dia que eu disse, Deus me ajuda, aparecia o meu bro, eu disse, Alice, você sabia que podes ganhar dinheiro, com cenas que você faz, postas, essas cenas de graphic design, não sei o que, na internet, eu ri, esse gajo aqui, lhe mandaram, como assim, como é que se faz essa cena, o gajo, epa, tem muitos sites, tu podes aprender muita cena, o gajo disse, tem esse site aqui, co-workers, tu podes, sabias que tu podes ganhar, dinheiro, like, repostando coisas, escutando música, e deixando o comentário, é o quê? Então, o que é necessário, o gajo disse, você só precisa de time, entra nessa cena, registra e faz, tem esse outro website, que chama-se Fiverr, tu podes pôr lá, qualquer tipo de job, que tu sabes, e alguém vira, te contactar, para fazer, eu naquele dia, eu disse, isso aqui é Deus, eu fui para lá, eu pesquisei, sobre aquela cena, eu vi ali, co-workers, ganhar dinheiro mesmo, escutar a música, deixa lá, era um like, centavos, 0.006 cento, mas só escutava, uns 15 segundos, e deixar um comentário, pá, 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 comecei a fazer ali, tipo, fazer uma cena de, de ver uns games, jogar por uns 5 minutos, dar uma revisão, te dar um dólar, não sei o quê, depois pesquisei, essa cena de Fiverr, onde toda a cena começou, ali tu podes pôr qualquer cena, eu vi pessoas ali, davam um pino de trás, seguraram um banner, faz 75 dólares, gajo lá, com mais de like, mil compras, como se fosse uma plataforma, uma plataforma, onde dizem, vai lá, não sei o quê, não sei o quê, eu já vou cantar, não sei, parabéns, com minha língua, vais ganhar 5 dólares, cenas engraçadas, vai, vou desfilar com teu papel, nome 5 dólares, eu vi ali, cenas patatas, a cena que me, pegou, foi uma, uma feiticeira dizer, eu vou feitiçar teu ex, para voltar, 75 dólares, e ali revisões, de mais de 3 mil, a dizerem, e resultou comigo, eu disse, aquele site faz-se tudo, até feiticeira, eu acho que tem falta de, acho que já cairam tudo, tudo, então já não há nada para criar, então fica um tipo, sei lá, vamos pegar qualquer coisinha, Marinho, foi daí onde eu disse, deixa eu pôr, o que eu sei fazer, esse site é americano, é o que? é americano, é americano, e eu disse, deixa pôr as cenas que eu sei, que aprendi nos states, por exemplo, era uma cena chamada, chamada typography, era tipo, fazer letras, esteja a ver, que aparecem, puxa, ali eu vou fazer essa cena typography, por 5 dólares, pum, coloquei ali, no mesmo dia, veio um cliente, ah, não sei o que, gostei da tua introdução, podes fazer um para mim, eu, tá bom, 5 dólares, pá, 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 eu fiz naquele mesmo dia, aquilo às vezes leva muitas horas, não sei o que, mas eu fiz ali, entreguei, o Cota disse, uau, gostei, tá aqui um tip, mais 10 dólares, 15 dólares, pra mim que tava falido, 15 dólares hoje, não tem 600, mas eu tava lá, aleluia, já tenho algo pra comer, man, e, do nada, o Cota disse, gramei, maninho, quero mais, 5 dessas cenas, 25 dólares, oh my god, eu fiz aquela cena, te mandei, o gajo gramei, me deixou, te viajar, te enfiar a cabeça, não te pagar, não existe, não existe, você paga, vai pra website, então, tu tens que fazer o trabalho, e mandar também o website, e ele se dizer, sim, gostei, o dinheiro vai pra ti, o vídeo vai pra ele, ele não tem como levar o vídeo, e o dinheiro, se ele dizer, quero o vídeo, o dinheiro já vai pra ti, ok, dali, depois do vídeo, eu disse, mas se pessoas aqui estão a dar pinos, não sei o que, feiticeira, ganhar, por que não dançar, sabe, dança ali, era só uma pessoa que estava a fazer, eu fui o segundo a entrar lá, eu disse, deixa por uma cena de, eu vou dançar, durante 30 segundos, tô a pedir 5 dólares, coloquei, tá, Maira, ali foi boost, do nada, começaram a aparecer lá, 4, 5 cachos da América, tô a pedir dançar a minha música, tô a pedir dançar, tô a pedir dançar, eu fiz mal, dá 200 dólares, e eu, ih, já posso comprar um telefone, tá, comprei o telefone, pá, investi, não tinha, não tinha, tinha uma cebolinha, ali assim, ali subi pra, acho que era um Huawei, Mimi Xiaomi, uma cena dessas, tá, eu, ih, esse Xiaomi já tem uma boa qualidade, tá, tá, já consegui fazer vídeos, ih, tô a gostar da qualidade, não sei o que, papapá, eu disse, hum, se 5 estão a pedir muito, deixa acrescentar agora, 10 dólares, durante 10 segundos, durante 30 segundos, de dança, pá, aumentei mesmo assim, chegaram full, por dia, eu podia ter, like, 4 orders pra dançar música, e eram malta-americanos, a maioria, esses gajos estavam, tipo, Alce, e deixavam refisões, maninho top, Alce é the best, man, o melhor nessa plataforma, man, não sei o que, então isso, atraia maninho, ouve lá, aquilo começou a chegar, um mês, pá, 500 dólares, só a dançar, pessoal, eu disse, é possível mesmo, ali do nada, pá, eu disse, 500 dólares, 30 e tal, deixa procurar aqui na OLX, uma câmera digital, yeah, eu fui, pá, não é bom, não é bom beber, não é bom, não é bom, vai mais próximo, mas vê lá, o era o que aconteceu, aí na cena de OLX, eu pá, vi uma câmera, tá, estão ali, estão a vender 25 paus, eu disse, já tenho uns 35, mas o gajo disse, epa, estou aqui nessa distância, não sei o que, epa, tens que vir aqui, não sei o que, para apagar a cena, aí eu, tá, nice, comprei lá um ticket, para comboio e tal, fui até lá, eu acho que aquilo era um malta, 400 quilômetros, fogo de horas até lá, pá, estou a chegar lá, Kumar, I'm here, não estava a responder, Kumara, I'm in your location, estou na tua localização, o gajo, nada, eu estou ali ligado, you are blocked, não sei o que, esse gajo aqui, me burlou, homem lá, eu naquele dia, eu fiquei mal, eu fiz um vídeo lá, eu viajei, durante, não sei o que, mas a pessoa, parece que foi uma burla, ali o gajo me bloqueou, não sei o que, já não fala mais comigo, já tinha levado o dinheiro, não sei o que, mas eu disse, eu fui lá, eu agradeci, eu fui lá, pelo menos, não saíram gajos com katana, me darem keo, levarem toda a cena, bazar, porque dali, quando eu vi, eu sabe, entrei em três casas, das Kumara, levia, Kumara, vive aqui, Kumara, não tem nenhum Kumara, não sei o que, eu estava na localização, onde ele me mandou, mas Kumara, eu disse, porra, perdi, tago, não sei o que, eu ia viajar aqui, não sei o que, eu ia comprar uma outra cena, do nada, voltei para lá, pá, mas dois dias, chegou um gajo, a dizer, tu vai vender a mesma câmera, com as mesmas, porque essa que eu estava, bazar lá, era a segunda mão, mas um gajo chegou, com a mesma câmera, na caixa, ainda barato, vinte paus, o gajo só disse, epa, meu irmão trabalha lá no States, não sei o que, com essa cena de Nikon, não sei o que, o gajo manda essas cenas, eu puro, tá aqui vindo, pá, do nada, Deus abençou logo, like, do nada, já tive uma câmera profissional, daí, o work never stopped, like, aquilo foi, like, dia após dia, a crescer, tive meses até, só com dança, eu ganhar malta, mil dólares, eu dizer, like, por mês, a dançar, do nada, eu saí daquela cena, eu consegui, like, comprar uma motinha, até ir para bazar, sítio, não sei o que, sair fora, aluguei uma cena, epa, dali eu já estava a respirar, eu estou a gostar, de uma particularidade, que foi, tipo, a tua forma de organizar, a tua vida, em função de prioridades, ok, quando nós pegamos, muita mola de uma vez, mano, nós ficamos deslumbrados, achamos que aquele valor, não vai acabar, então nós podemos fazer, o máximo de cenas possíveis, mas tudo tipo, foi tipo, bro, foi muito, foi muito gradual, e muito, e foram acertos, foram passos, 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 mano, entendeste? Tipo, o que eu não tinha, pá, vou pegar isso, vou investir, que eu sei que, essa qualidade aqui, vai me dar retorno, não sei o que, aquilo foi, pá, 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 eu consegui comprar câmera, drone, não sei o que, gimbals, não sei o que, estava o meu instrumento, de videoprodução, a fazer essas cenas, e saiu de uma cena de like, o que é que eu vou fazer? Taqui, mano, uma plataforma, que tu podes, por teu talento, que tu sabes, tu podes, gerar um taco, transformar o seu dinheiro, você investe, e cresce, e foi assim, e essa é uma dica, que eu deixo para jovens, que falam, epa, não sei onde começar, não sei o que, ta aí a internet, mano, hoje a internet, é uma boa plataforma, internet é uma plataforma, que não é fofoqueiro, não tem a ver, ah, não vou pagar, porque o vídeo, é que está fazendo, a internet não sabe, a internet quer números, é o certo pelo certo, dá-me isto, que eu te dou isto, acabou, simples quanto isso, e fizeste mola, e tipo, mudou de vida, aí, ali mudou, já estava nice, até, estava a rendar, uma house, tipo dois, tipo dois, para ocupar um quarto, vamos lá, uma minha motinha, uma motinha, uma motinha, uma minha motinha do nada, a comer, as minhas cenas agora, era de um bairro, aí já não, já não, as piripiras, ah, nada, mas motinhas batem, até que batem, andar de moto, na Índia, eu tinha umas ondas, umas pequenas, maninhos modernas de lá, e aí, o gajo falava, ah, ele seme, ele seme, mas o gajo, me adivinava, esse gajo não tem bolsa, não tem nada, não sei como, mas o gajo está, está sobressaindo, então, aquela cena machutou, depois começas a fazer dinheiro, e pá, gastou a faculdade, com dinheiro, com dinheiro, que começas a ganhar, nessa plataforma, essa plataforma, e daí, pá, fui, fiz o exame, também, passei aquela disciplina, passei para o próximo ano, aí já tive agora, o bolsa de volta, e também, a cena extra, maninho, foi um wake up call, então, tudo que acontece, da mesma forma, que eu estou a dar em abundância, eu te tiro, maninho, eu te tiro, dali foi essa cena, pá, completei a cena, até, basei, aliás, antes de bazar, foi aí onde, os indianos, entraram em contato, para o show, o show que tu estava a dizer, concordista? Tipo, tu só, fazias o conteúdo, não foste tu, não fui lá atrás, nem me inscrevi, nem nada, eu sozinho ali, pá, eu postava meus vídeos, de dança, um pouco de índia, porque eles querem essa cena, e eles disseram, nós queremos mudar, queremos pôr o primeiro, forain, tipo, um concorrente internacional, para concorrer, e gostamos do teu vídeo, e, epá, vai lá tentar, fazer a inscrição, para audition, é, não sei o que, para ver se passares, vais entrar, vai entrar, não é possível, será que é dessa vez, que eu entro na Bollywood, porque ali tinha a ver, com Bollywood mesmo, ali entra o Malta Charu Khan, esses, os tops tops, é lá onde, o estúdio onde faz, essa toda a produção, é lá onde esses artistas, também fazem os filmes, tudo, dá a probabilidade, até cruzar, eu cruzei mesmo, quase com todos, estou por noites de lá, e aquilo foi, tá, eu passei na audition, toda a cena, e, eles disseram, like Alce, passaste, agora tens que voltar para Mons, e mudar teu visto, porque eu estava ainda, com o visto de estudante, mas eu disse, eu já terminei, então você terminaste, pode ir lá, vai mudar, para o visto de filme, filme whatever, não sei o que que é, e voltas aqui, para, ficar esses três meses, aqui, nessa cena de dança, TV show, porque é um reality show ali, aliás, que te dá um teu script, que tu tens que, dançar ali, naquela parte, toda a cena, é, até nem posso revelar, o que fazem, se não ainda te comprometem, mas já, era uma cena, mas eles diziam, tens que fazer isso, 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 na audition, não sei o que que, e aí eu voltei para Mons, é aquele time também, que tá, epa, vocês já estavam aqui, abateram, não sei o que que, mas eu estava focado, eu disse, é, eu fui lá na Bollywood, quem sabe da Bollywood, Hollywood, porque o meu foco, foi sempre essa cena, calma-se, você me deixa trabalhar, eu estou, eu estou a gravar, fala Cass, você está me ligar, e ainda depois, eu leio ao speaker, e isso vai ao ar, porque você não tem que trabalhar, você, é camarão aqui, sexta-feira, às 15h30, espero que venhas, até o Indie Village, eu vou tomar posse, como presidente, do Pelouro, para a cultura, da Anja, era por isso que eu estava, não é possível, é verdade, eu vou responder, não sei mais, eu vou te fazer, Mayra, porque eu sei que tudo, é verdade, eu vou te falar, 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 falar com o seu manager, aproveitem lá, escrevam-se aí, subscrevam-se, tá bom, líder supremo, muito obrigado, pelo convite, assim que terminamos, a gravação do Fala Cass, eu lhe retorno, com todo o respeito, é verdade, parabéns, maboy, estou a pedir, convite, camané, beijo, bom trabalho para vocês, tchau, tchau, teremos o camané aqui, o líder, deixa a chave na cheia ainda, ah, meu chá, acabou, por acaso, eu mandei mensagem hoje, para o camané, eu disse, o cara é mais mau, desde 1800, ele disse, ah, quero vir ainda, quero vir, é lá de vir, subscrevam aí no canal, subscrevam aí no canal, Alce, peço a tua chávena, só para basteirmos aqui, a tua chávena, boi sácer, peço assistência aqui, com a chávena do Alce, meu irmão, estamos já onde, você volta, vés, fica quanto tempo cá, depois de teres voltado, ainda, fica quanto tempo, tinha que ficar, uns três meses, a tratar dessa cena de visto, para depois voltar lá, e ficar lá até, porque ali, acho que começava também, em agosto, até, malta novembro, essa cena, se eu for apurado e tal, até final, mas já, eu vim aqui do nada, é aquele tempo, eu tenho que trocar uma mensagem, ah, você quando é que vem aqui, não sei o que, eu, estou a caminho, mas wait, agora tenho essa cena, vou para a Índia, não sei o que, fiz toda a cena, passei no visto, e voltei lá, começou a experiência do show, aquela cena foi, todos os dias, tínhamos que estar lá, a ensaiar, porque ali vinha a produção, até eles ajudavam, que aqui, tem que mudar, está um pouco assim, não sei o que, porque essa cena, vai para o ar, para o mundo, mais de 500 milhões, de pessoas, vem essa cena, porque os indianos, são campeões, e ali, aquele era o maior, TV show de dança, da Índia, todo gajo ficava atento lá, e todos os atores, big iam lá, então, disse, é, essa é uma open door, é um evento big, e foi aí, estreamos, Alce foi, o primeiro, africano, até, o internacional, a concorrer, naquele TV show, porque eles ali, fizeram história da Índia, falaram, for the first time, we're having a foreign, student participating, tipo, um estudante internacional, a concorrer, então, foi uma cena, super top notch, e eu partilhei o vídeo, que people, acho que, chegou aqui, chegou aqui, chegou, xixi, quem é esse miúdo, quem é esse miúdo, quem é esse miúdo, que está dançado, essa foda, na Índia, logo na Índia, quem é esse miúdo, quem é esse miúdo, a primeira vez, que ouvisse falar do alto, onde foi o Juve? Eu ouvi falar do alto, eu ouvi ele, nas redes sociais, nas redes sociais, eu ouvi o vlog dele, paródias, não, eu ouvi paródia, vi paródia, acho que deve ser, de um dos filmes, e quem mandou, foi um bradamento, eu disse, bro, esse gajo aí, tem mesmo talento, que tu tens, como eu disse, esse gajo aí, é mal, é muito massa, é muito mesmo, a partir dali, comecei a seguir o gajo, começaste a seguir o homem, e depois, no concurso, começaste a te destacar, começaste a chamar a atenção, das pessoas, as tuas redes sociais, os números, começaram a aumentar, eu já era uma, tavas com quais seguidores, desculpa, te cortar, tavas com quais seguidores, eu tava com uns dois mil, acho que subi, pra uns seis e tal, subir pouco a pouco, do nada, de um dia, logo, no primeiro, they show, people, I can't see foreign, não sei o que, I can't see foreign, porque me chamavam de FBI, foreign boy in India, depois daquela cena, até eu fui até semifinal, não passei pra final, não sei o que, os top selecionados, e depois, mesmo assim, tinha um people, me chamavam pra workshops, não sei o que, depois daquilo, eu tive que fazer tour na India, a ser júri de dança, nas escolas, não sei o que, fazer workshop, então eu disse, essa cena é big, essa cena é big, e maninhos ficaram tristes, like, yo, Alce, como é que, não passaste pra final, porque todo gastava gramada, minha atuação, não sei o que, mas ali, eles tinham uns rules, e diziam, eles, você vai até aqui, eu já sabia, toda cena, já sabia, já sabia, que não ias pra final, exatamente, eu ali fui, ali era só pra dar visibilidade, mas quem tem ganhação entre eles, exatamente, eu disse, não tem problema, eu vou ficar um episódio, eu chego, você tá definindo isso aí, porque não passou pra final, tá com hate, e tá dizendo, não, aqui, eu tinha muitos a reclamar, não sei o que, até quando eu postei o meu vídeo, sabe, eu me deram strike na YouTube, porque não devia fazer essa cena, mas eu falei, em um dia, eu tive mais de um milhão de visualizações, porque people tava a pedir aquele meu vídeo, mas depois, porque as me deram strike, falaram assim, pôr mais uns dois strike, tua conta vai abaixo, eu disse, é, não quero aqui, não faço mais nada, e depois, já estavas, já estavas, acho que no último ano, quando participaste, aliás, no último ano não, terminaste a faculdade, voltaste, foste participar do concurso, e voltaste pra Mose, exato, e depois 2020, janeiro, voltei, mas ali já estava com o plano de, eu tô a voltar, porque, tá ver a família que acolheu-me lá no States, não sei o que, eles disseram, ah, queremos te ajudar, nessa cena de film, é o que que tu gostas, de, like, atuação, não sei o que, eles disseram, vamos, mas ajudar como? house, pagaram, não sei o que, essas cenas lá, eu disse, eu sou abençoado, porque toda a minha cena, meu Mayra, foi, like, alguém, dar sponsor, porque muito gajo, pode pensar, que, ah, ele se tirou, do bolso dele, para ir no States, nada, tudo foi, like, bolsa, alguém tirar, dizer, Alex, queremos te ajudar, não sei o que, e eu consegui essa cena, eu disse, eu tô a bazar, eu sim, tô disponível, fevereiro, tô pronto para ir, para a USA, eu chego, tchau, janeiro aqui, pá, tô a fazer minhas cenas, pá, o visto, não sei o que, os gajos estão a dizer, tá, delay, não sei o que, não sei o que, de repente, cancelam toda a cena, falam, é, não é possível, tu avisa, we are closing the borders, coronavírus, coronavírus, yeah, tipo, nunca, nunca logo vai, sim, já deu certo, sempre é um, ver isso aqui, queres, né, mas não vou dar agora, não vou dar agora, yeah, eu por a minha chance, de ir estudar, filmar, e não sei o que, que coronavírus chega, mas corona, o que tá já fazendo, de repente, eles lá falaram, entendemos, Alce, depois dessa toda a cena, pandemia, acabar, vamos voltar a tentar de novo, não sei o que, ok, agradeço, deixa eu ficar aqui em casa, não fazer nada, e foi daí onde o Alce foi, pá, para a ilha de Moçambique, do nada, disse, epa, deixa ela fazer essa paródia aqui, de Fiquei Quinato, onde a primeira começou, eu do nada, fiz aquela cena, tá, eu disse, meus bratos, vamos a comer do nada, eu vi, porque meu amigo, meu primo Jordan, mandou a cena, Alce, tá aqui teu amigo, recordas, porque a gente sempre ria naquele vídeo, eu, ah, o gajo é engraçado, eu de repente, vi essa ideia, deixa ela recriar, essa cena aqui do gajo, ouve lá, pega essa concha aqui, e o microfone, você pega a câmera, tá aqui, vamos lá, ali assim, pá, do nada mais, fizemos umas três versões, tá, tá, porque eu já sabia, aqui, toda a cena, do princípio ao fim, eu vi esse cara o Alvire, sem atenção, eu equipalei para essas três pessoas, que está a vir alguém descontrolado, essa hora que eu estive a falar, era quando eu estava a sair contra aquela árvore, para eu me defender, e o cara passou, e eu fiquei quinado, o que eu vi é isso, o carro, possivelmente, estava descomandado, porque não tinha pisca-pisca, não tinha travões, e não tinha ar, e o motorista, não veio com o carro aqui, o motorista saltou lá, antes de atravessar a estrada, o carro veio sozinho, como é que o motorista sai, 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 aquele cara que diz isso, eu, tenho duas vidas, ali tinha outro vídeo, eu até tenho que fazer essa versão, que nunca fiz, eu terminei, tem esse que diz, eu tinha duas vidas, não sei o que é, porque sou deficiente, não sei o que, mas também por escapar, e ouve lá, eu aquele vídeo, sempre rachava, eu disse nada, então, epa, eu fiz essa cena, postei, e vocês viram, eu nem contava, eu só fiz aquele, editei em uns 5 minutos, Maira, postei no Facebook, Instagram, continuamos a comer ali do nada, 30 minutos, uma hora passou, eu entro de novo, Maira, estou a ver, malta, 400 shares, não sei o que, mais de 300 e tal comentários, eu like, eu i, ouve lá, meu vídeo de dança, nunca teve, 50 shares, esse vídeo aqui, do nada, em horas, já está malta, 400, aquilo viralizou, viralizou, que sabe, ouve lá, eu fui, num restaurante, lá mesmo, na ilha de Moçambique, pessoas dizerem, este, aquele vídeo, não sei o que, eu i, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, i, do nada, viralizou, ouve lá, aquilo já estava nos whatsapps, não sei o que, então, eu comecei a pensar, ouve lá, é o que, que essa gente está, porque ali só falavam, esse é um bom ator, não sei o que, ele faz bem, a tua bebe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele está recriado, mas isso que ele está fazendo, é o que, isso que ele está fazendo, não sabemos bem, o que ele está fazendo, e outros pensavam, que era eu, não sei o que, que vou chegar aí, que até minha bebe, pensou que eu falo assim, essa minha bebe atual, pode saber, como me paquerou ela, vamos contar uma história, sobre essa cena aí, vamos contar uma história, vamos contar, entrega uma cota, está a dizer não contar, entrega uma cota, então do nada, aquela cena, e, ouve lá, está viral essa cena, e eu disse, mas ouve lá, como é que o people, está gravando essa cena, uma cena do nada, ele ia dizer, ouve lá, dá-me fazer rir essa cena, mas ninguém engraçado, e alguns já pensaram, que sou eu mesmo, não sei o que, mas outros já sabiam, não, essa aqui é aquela versão, não sabemos, é aquele cota, não sei o que, não por ali, não sei o que, e, ouve lá, tem uma cena diferente aqui, e essas pessoas, estão a dizer, o gajo, os outros que conhecem o vídeo, serão, é um bom ator, para ele, com as expressões faciais dele, então, as parodias, na verdade, o que põe em sal, é tipo, as expressões que o Alce faz, não sei o que, é o diferente, é por isso, as pessoas sempre perguntam, Alce, queremos a tua versão, porque sabem que a versão de Alce, tem alguma cena, tem sempre os pais, tem sempre algo, algo que melhora, o vídeo original, exatamente, e tem outros que dizem, mas vocês estão a ver o que aí, não sei o que, é isso que eu não sabe, então, eu disse, olha lá, essa cena é tão fácil, e nós fizemos essa cena em 10, 15 minutos, para gravar isso aqui, e editar toda a cena, as pessoas estão a gravar assim, por que não fazer outra? me recordo que eu já sabia, maninhos, mimes, da bônus, entrevistas engraçadas, e sempre tiveste essa facilidade, para decorar, naquele mesmo dia ali, já tinha uma circular, uma de coisa, dunco, outra de zambésia, eu estava a mijar aqui, de repente, esse polícia me pegou, não sei o que, não posso mijar, minha bicicleta de dono, agora vai levar minha bicicleta de dono, eu vou fazer o que? O cacho bem indignado, e eu vi aquela cena, no mesmo dia, eu comecei a rir, eu disse, a Anitta vai viajar para a Anambula, de volta, eu disse, amanhã vamos fazer essa cena pessoal, fomos ali, à procura de uma bicicleta, aquelas moatengen, está a correr, ali estávamos apanhando a expansão, vimos um cota com carvão e tal, eu fui a telecota, está aqui 50 medicas, eu só quero tua bicicleta, 10 minutos só, o cacho, 50 medicas, dá lá, pegamos aquela cena, recriamos aquele vídeo, assim mesmo, postei, bateu de novo, mas quem é esse jovem? Quem é esse jovem? E? Então não é só aquele vídeo, estava a gostar de alguma cena aqui, só que tu ainda não tinhas descoberto, o que era? O que era? Tipo, está a gramar, mas o que está a gramar, o que? Deixa ela tentar, será que era só aquele vídeo, só do nada? Deixa eu tentar com esse aqui, de bicicleta de dono, fiz, bateu também, espalhou-se demais, o que? Nada, depois foi o terceiro, não me recordo, foi aquele de alicólica, não sei o que, não sei o que eu postei, mas também, eu falei, como é que ele consegue atuar, tipo, está grosso, não, esse bebeu, não, não sei o que, eu nem bebi, nem nada, eu disse, ouve lá, esses gajos não sabem, estão a dizer, eu sou um bom ator, não sabem que estão a me motivar, porque é isso que eu amo, de repente ali eu fiz um vídeo, porque os gajos já estavam like, ei, mas isso quem é esse jovem? não, é de zambesia, ah, não sei o que, outro, não sei o que, eu disse, deixa lá, postar um vídeo, depois tem um vídeo, eu sou de Quamba, mas vivo em Ampula, não sei o que, e ai, meu sonho na verdade é de ser ator, e esse é o meu maior sonho, etc, e esses vídeos, é para tu fazer assim, e vocês estão a me motivar muito, e vou continuar a fazer, porque ali eu tinha comentários, ouve lá, está a alegrar os meus dias, não sei o que, eu disse lá, em uns três dias, já é famoso em Moçambique, também era famoso na Índia, agora em Moçambique, também já é famoso, então ali, era do nada, eu fiquei dois meses, a postar vídeos, todos os dias, estás a ver todos os dias, eu não tinha like, as vezes por dia, fazia uns três, quatro vídeos, e eu já sabia que tinha que postar, porque eu recebia mensagem like, e Alce, estava em depressão, mas man, de assistir teus vídeos, fez-me esquecer aquela cena, eu já tinha aquela cena, os vídeos, eu e meu primo, nós gostávamos de partilhar essa cena, nós dois, ele já tem uma pasta, eu também tinha umas cenas, guardadas, e eu só dizia, eu tenho essas cenas engraçadas, que eu posso recriar da minha maneira, e eu fazia, eu falava, vou fazer esse, não sei o que, e outras pessoas também, que já sabiam, estamos a gostar da tua versão, eles começaram a mandar, tipo, Alce, está aí, não sei o que, no Facebook, faz lá, não sei o que, eu, eia, esse aqui, acordo desse vídeo aqui, não sei o que, foi aquele quarto, são quatro, onde queira ele que quer, sabe, saiu, quantos são que estão a trabalhar aqui, quantos são que estão a trabalhar aqui, são, quatro elementos, e o que é que exatamente faz aqui, nós carregar as pedras das montanhas, para trazer as estradas, e quanto é que cobram aqui, nós está aqui, se não queres, passas, ou se não passas, mas que ele, ele que quer, posso mesmo me dar cinco cantos, ou dez, sabe, o vídeo, o vídeo, correndo, ele também recriou, mas o senhor aqui, sofre abuso, do seu amigo, óbila, moço amigo, está full de memes, e, óbila, nós, sempre partilhamos memes, só que não existia alguém, que recriava esses memes, essas cenas, então foi essa cena que bateu, então eu comecei ali, pá, 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 a botar essa cena, pum, depois foi aquele de, de, como é que vende assim, sem proteção, a tuto, salama, tá vendendo aqui, sem proteção, de Guilherme, esse foi o outro, que bateu uma língua, que é uma puta aqui, o que eu acho, Guilherme, Guilherme, é a minha teoria, eu acho que Guilherme, é um gajo que, que, ele não, ele não fala português, mas alguém, alguém lhe disse que, que, bro, normalmente, primeiro, te cumprimenta, exatamente, te cumprimenta, depois, perguntam como é que estás, então, primeiro é, salama, tudo, né, e tu, tudo salama, tudo salama, só que, a pessoa que lhe entrevistou, trocou roteiro, e, entendeste, e lhe matricou, o gajo, está vendido aqui, sem produção, tudo salama, mas, está vendido, se, não sei, para, a chupa de mulher, ganha de Guilherme, e, eu, eu, e quando é que começam a entrar moedas, tipo, quando é que começas a ganhar dinheiro, a fazer esse tipo de conteúdo, e, depois de dois meses, que eu estava a postar, like, todos os dias, eu não tinha, one day, sem fazer aquela cena, e, aquilo virou meu foco, tipo, like, eu, porque eu disse, minha mãe, está aqui, o certificado de engenheiro informático, mas, agora, eu quero seguir o que eu amo, porque, tatuação, essa cena de, vídeo design, filmmaking, imagina, papai, moço, essa cena não faz nada, não sei o que, vai lá, pega aí, está aí, não sei o que, tuas primas, estão nessas cenas aí, da VAD, não sei o que, põe em teus cenas, eu, é, eu disse, eu, eu já queria desistir lá na Índia, porque, esse curso, não é que eu quero, mas, vocês têm que me informar, então, está aqui o certificado, agora, deixa eu fazer o que eu amo, sabe o que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque, minha mãe, ela sabe, ela sabe, que eu, estou fazendo aqui um podcast, tem zona de stand-up, também está falando de você, ontem, ligou para mim, ligou para mim, porque ela, de vez em quando, ajuda-me com combustível, não sei o que, então, eu liguei para ela, tipo, é para, bro, como é que a zona de combustível, esse bem, não sei o que, vai dizer, vou dar, vou dar, não sei o que, vou dar, ok, à noite, me liga, eu acho que tem escarajá, emprego, é verdade, é verdade, vai, vai, está se divertindo, está no parque, mas, é, agora, é, conta, mas eu te amo, Andorê Boni, foi daí, as moedas, então, depois de dois meses, dessa cena, foi daí, onde, as empresas, começaram a ver, tem uma cena ali, pum, os primeiros, foram golo, tum, a voda com, gostosa, que 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 que, quero, mas o contrato com a golo, era tipo o que, tipo, uso de imagem, ou levarem, o conteúdo que tu crias, melhorarem aquilo, e sei lá, não, 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 qual era a ideia? Simplesmente era, epá, tua imagem, crias o teu conteúdo, mais para, os nossos clientes, que são, voodacom, porque eles, tem clientes vários, não sei o que, então, quando o cliente diz, epá, estamos a gostar, do que, o influencer, isso está a fazer, neste momento, está no pico, não sei o que, então, empresas, às vezes, quando tu estás no pico, eles sempre te olham, e querem uma cena contigo, então, naquele momento, era o Alzi, não sei o que, e eles disseram, pum, Alzi, queremos que tu faça os conteúdos, para voodacom e tal, foi daí, onde tudo começou, eu disse, é, então, as paródias, do nada, das brincadeiras, não sei o que, estamos aqui a fechar o contrato, foi daí, onde começou o primeiro contato, pá, tum, aquilo foi criar conteúdo, não sei o que, que foi onde conheci, o Tio Bullet, que eu já era super fan, respect that man, e pá, viramos aí, bros, e tínhamos que fazer conteúdo, isso aqui, a colar, não sei o que, e dali, epa, do resto da história, ali foram, tá, empresas, e sobrempresas, Coca-Cola, não sei o que, empresa de renome, exatamente, então, aquilo foi, ei, Alzi, mas, a cena que bateu, foi o, people, men, foi o people, o que fez men, like, chegar a dessas todas, foi o people, aquilo era tipo, pegar um vídeo de Alzi, estão a espalhar, estão a espalhar, principalmente meus vídeos, tipo, cada plataforma tem algoritmo, tá, já vê, né, e, por exemplo, Instagram, bate mais vídeos curtos, tá, já vê, então, eu, meus vídeos, eram essa cena, eram paródias, de maldade, 30 segundos, outros 15, uma cena que dá pra todo mundo ver, exato, dá pra todo mundo partilhar, outra cena é, esse tipo de vídeos, batem muito no WhatsApp também, porque você partilha ali, nos 30 segundos do story, estás a ver, piporraja, tô a pedir esse vídeo, rapaz, tô a pedir, tô a pedir esse vídeo, a gente te cumprimenta, é, 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 desse vídeo, então, ali espalhava, maninho, meus vídeos, e, e, ah, os teus vídeos estão de todo lado, não sei o que, então, olha aí, empresa, Coca-Cola, não sei o que, esse, 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 esse aqui, chegaram, e, e, e começas a pegar a mola, exatamente, começas, fazes parte da cena do, do challenge, do caldo Benny, participas daquela cena, chegou essa cena de Benny, antes de Benny, você, primeiro, amou, não amou primeiro antes do Benny, ou depois do Benny, a primeira relação que tiveste cá em Moçambique, ah, aí, tava solteiro, tava, no caldo Benny, ainda tava solteiro, né, então, ganhas, no caldo Benny, aparece um marx, aparece, e as nanas, as carnes começam a aparecer, começam a aparecer, ei, mas não, antes da birra de carne, aquele episódio que eu disse que ia contar da baby, da baby atual, aquele vídeo de, de o que? De Guilherme, de Guilherme, partilham, chega até na China, não sei lá, tá vendo, vê o vídeo com voo, foi até China, foi até China, alguém tá aí nos grupos das nanas, não sei o que que ia dizer, ih, esse miúdo, fala, fala mal português, mas de como é bonito, não sei o que partilham, ela diz, mas nada, mesmo assim, lhe quero, vou lhe ensinar português, quer dizer, então, o primeiro amor, o primeiro contato, foi através do vídeo do Guilherme, tu dublaste daquele vídeo, ela pensou que, é, 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 mas não é só ela, eu recebi isso de maninho, people, like, e o Flá, mas esse jovem lindo, como é que, tava lá, olha, não percebe português, não percebe maninho que essa cena, mas o gajo falava, não, ele tatuou, outros já sabiam, então, a baby, que tava na China, na China, ela lá, queria te ensinar o Tuga, disse, nada, eu gostei dele, que até posso lhe ensinar português, mas acho que disse, mas que eu vou jobar, porque salama, tudo, tudo salama, tudo, não sei, foi, e as amigas também sabiam, falavam, ah, esquece lá, não há de saber falar, não sei, não, eu acho que, depois de descobrir, ih, não, aquele tatuado, não sei, eu acho que nós entendemos mal, essa cena de ganharmos bolsa, porque ela também ganhou bolsa, né, foi bolsa ou não foi bolsa, não foi bolsa, foi bolsa, foi bolsa, essa cena de ir, fazer bolsa, depois ter que voltar para melhorar o país, disse, deixa ela começar com Alice, disse fora, o gajo, o gajo só sabe tudo, salama, melhorar o gajo, o gajo, só sabe ser salama, imagina o liqueiro, aquele que só sabe falar salama, é, começou de lá, men, como é que ela te encontrou? epa, do nada, decidiu ali, ouviu as amigas, mas tem uma rede aqui, que ele está postando as cenas, não sei o que é, ela veio, deu um olá, eu fui no perfil, eu, China, China, look at that, lindona, depois, depois nós, nós moçambicanos, nós somos humildes, quando saímos daqui para lá, colocamos duas bandeiras, né, moçambicana, e do país onde está, chique, depois sempre é, moçambicana, vivendo na China, não tem diferença com Deus no poder, então ali, começamos a falar, não sei o que é, tá, do nada, mandar a voz, contagem, eu disse, agora me contou, essa cena me contou agora, depois, depois quando tu está a falar ali, o áudio, eu comecei a, se fala bem, depois disso ali, é que percebeu, esse gajo, não fala assim, primeiro o contacto, ela é que mandou mensagem para ti, claro, mandou mensagem normal, não áudio, só foi um olá, depois tu respondeste um olá, eu primeiro fui lá, vi, Instagram, deve ver, tá, eu vi, eu disse, olá, tá na Chontinho, vou lhe ouvir, vou lhe ouvir, só estava ali, congratulado, fazes bem, parabéns, não sei o que, obrigado, obrigado, ai, tá, ajuda aqui, acho que ela já estava, a primeira aula será hoje, e depois começaram a bater papo, ali, virar umas bradas, não sei o que, bater papo, não sei o que, do resto, é fácil, é fácil conversar com ela, ela é muito, é muito simpática, é um ser humano, muito top, muito top, muito top, acho que, agora acertaste, mas o homem, o ser humano é assim, primeiro são erros, depois acertos, você teve crush, por ela, por ver o instagram dela, ou foi no papo mesmo, porque, posso revelar, baby, o que aconteceu, então, ela do nada, nas conversas, do nada, um, dois, três meses, epa, já está ali, eu acho que era ano novo, não sei o que, já estava com uns champanhes, e disse, eu amo você, eu disse, hum, eu disse, chalhar o mamãe, a vagina, eu disse, mas já é, pareceu isso aí, mas vejam como o Alce, ah, mas vejam como o Alce, é, é, tá, eu disse, baby, tá bom, mas eu acho que, like, tu estás a perceber, talvez estás apaixonado, pela, essa minha imagem, que tu tens que me conhecer primeiro, para me amares, ela disse, talvez, mas eu realmente, gosto de ti, não sei o que, eu e a, mas relaxa, vamos nos conhecer, tu estás a dizer que vai voltar, não sei o que, relaxa, vamos, tu vais vir aqui, não sei o que, mas acho que, tu acreditas em relacionamento, a distância, a distância, é, não, não é eficaz, então foi, tipo, quando chegares aqui, vamos conversar, vamos nos conhecer, e vamos ver, o que é que, o que é que, só que naquela espera ali, acho que aconteceu uma cena, que depois ela ficou, sabe o que aconteceu, né, pós-te fisgado, o tempo não perdoa, ela é tão genial, que nem falou nada, ficou no canto dela, pum, não, desejaste felicidade, mandou mensagem, ela sabia que, felicidades para ti, a gente vê um dia, mas aqui, você me machucou, banheiro, é, é, mas antes, também não estava, acho que, tu também não estava muito confiante, eu, não sabia se, se era só, uma mensagem de alguém, que é que, percebe o trabalho, eu estava, talvez devolta, vai ficar lá no, típico moçambicano, típico moçambicano, já estava começando a confundir as coisas, as coisas, do lado, do lado, e depois, a cena é que, os teus fãs, eles, quer dizer, eles, eles sentem-se no lugar, de ter que, opinar sobre as tuas escolhas, sobre os teus relacionamentos, é verdade, sobre, com quem andas, por quem andas, e, como é que tu, como é que tu olhas, para isso, por cada momento, influencia, até no teu trabalho, é verdade, se alguém, está ao teu lado, que os teus fãs, simplesmente, não conhecem, mas não vão com a cara, não vão com a cara, meio que, começam a boicotar, até o teu trabalho, é verdade, em algum momento, tem atitudes, que podem até não, não perceber, mas são atitudes, que prejudicam o teu trabalho, como é, como é, como é lidar com isso, é pá, é difícil, quando, tu sabes que, o teu crescimento, na verdade, foi as pessoas, de alguma forma, tu tens que, ver o que o teu people, está a dizer, mas, quando é uma coisa pessoal, tu tens de preocupar, com o teu pessoal, o teu índio, whatever happens at home, é só tu, e, a pessoa que tu estás lá, mas, às vezes, o people quer saber, toda a cena lá, quer dar direction, não sei, que, 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 aconteceu comigo, me julgaram, maninha, não sei, que, que, na minha relação passada, não sei, que, que, tapar ali, não sei, mas, eu, preferir, aqui, é melhor, eu, ficar, não falar nada, não sei, que, 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 eu, estou a fazer meu trabalho, tem, isso a parte, e do nada. Mas, em nenhum momento, o término, teve a ver, nada, nem, nem, com os tuos fãs, ou com o que tu, achava, ou deixava de achar, nem, 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 foi isso, aquilo foi a minha decisão, Ok, e, depois, eu, notamos que, assim, de certa forma, tua vida era exposta, porque, qualquer coisa que acontecia, estava nas redes, deixa eu ver, e, o people, como tinha um certo hate, pela, pelo teu relacionamento, meio que, perseguiam, essa cena, acho que nós víamos, só em perfis, lá no Brasil, não sei o que, não sei o que, e depois começamos a ver contigo, tipo, estás a entender? É verdade. Tipo, tu nos trouxeste aquilo que nós vemos, nos sites de fofoca, de matar fofoqueira, no Brasil, estamos a ver, é moz, é moz, ok? E como é que, a fam reagir a essa cena, porque, é para a people, da internet, só faz, só faz, mas como é que, principalmente ela, no tempo, como é que ela se sentia, com esse hate todo? Ah, epa, a pessoa, não gramada, ninguém vai gramar, você está a ser reitado, pode ser forte como queres, mas, epa, não vais aguentar, a pessoa sofria, chorava, não sei o que, mas, epa, acordava, fazia cenas, se fazia cenas, pois estava, tem que seguir, claro, né, eu ajudava, falava, eu, ajuda lá, assim, vai assim, é, qualquer pessoa, mesmo eu, um dia, chegavam, me reitaram, não sei o que, mas eu sei, eu, me reitaram, maninha, me ajudava, dos chinelos, de que marca? não é só isso, eu, quando surgia, nem vou falar o nome, mas está já me assistindo, o galho, falava, você, mas você assiste, não faz nada, é que, na TV, me falavam na TV, apresentadores de TV, com convidados, que eram programas, era o que, eu nunca sei, mas agora somos bradas, é assim, aqui no Fala Cass, nós, não criamos polêmicas, uma das cenas, que eu falo sempre com a time, é nós não vamos convidar pessoas, para tratar de polêmica, nós queremos história, vida, queremos, queremos o lado real, dos acontecimentos, ok, então eu nunca sei nada, eu nunca sei nada, nunca sei nada, então as minhas perguntas, nunca são no intuito, de querer gerar polêmica, de querer perceber, o contorno, os porquês, de tal situação, ter acontecido, mas já, eu, no meu sucesso, quando começou a explodir, o Areva, fechar, não sei o que, surgiram pessoas, mesmo, é na TV, alguns indivíduos, que hoje, somos bros, mas assim, eu lá, é, principalmente, quando começam a ser, quando começam a ser, não é nada, não sei o que, 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 estão entrando em contato, não sei o que, mas de repente, epá, às vezes, não conhecerem a pessoa, está a ver, porque hoje, ele, na verdade, diz mesmo, é, nada, eu não conhecia, não sei o que, mas, eu respeito, não sei o que, essas cenas, mas hate sempre, e os haters, às vezes, sempre vão ser, people, que não conhecem, ou, está a gostar algo de ti, está a gostar, alguma cena, eu queria estar ali, como é que, está a fazer isso, então, sempre são esses aí, e tem que agradecer, porque eles, são sempre, os guys, que te bustam, people, não sabem se você não é, mas haters, são os guys, que te bustam, tem um ditado, que diz, se tu não tens haters, tu não estás a fazer nada, tanto a dizer, para o people, saber que eu estava no Brasil, foi por causa dos haters, tem que ser um hate, tem que ser um hater, que vai postar, haters que fizeram, a Maira só, no nada, só pegaram aquele trechinho, só, não viram mais nada, não sei o que, regras, outro até mentiu, me ligaram, me contactaram, no Brasil, me contactaram com o Brasil, amor, por que, mano, procurar saber da vida dos outros, sinceramente, dizem que eu exagerei com a Maira, não sei o que, bro, te contactou, tenho certeza, aí o chão, pode me mostrar, não é polêmica, nem nada, mas se mesmo, te contactaram, tobe de me mostrar, quem, conheço todos ali, tenho um número, tobe de me dizeres quem, quem foi essa pessoa, que entrou em contato, a dizer, ah não, do Brasil, a dizer, ah não, ela, enfim, 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 aí, é polêmica, não sei o que, termina o relacionamento, aqui, bafafá, todo, todo, para de um pouco, de produzir muito conteúdo, porque em cada conteúdo, que tu postavas, tu recebias hate, todo mundo falava mal, comentava cenas off, maninho, isto ok, eu vou reduzir aqui o conteúdo, vou me fechar um bocado, maninho, relaxar um bocado, yeah, e não postei, like, conteúdos engraçados, eu estava postando cenas de job, man, porque ali eu sabia que, epa, tinha isto, 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 para postar, yeah, reduzir cenas de fun, não sei o que, porque em qualquer cena, eu ia dizer, não sei o que, ali, fio, então eu disse, ei, então foi embora, não era isso, nem queria falar, mas já, ei, qualquer coisa, ei, alce, vou comer um embalo, o alce esses dias, foi comer um embalo, o alce foi embora da internet, ei, maninho, cena, men, sabe o que, guys, eu acho que é assim, é assim, mano, deixem as pessoas serem como elas querem ser, ok, deixem as pessoas serem como elas querem ser, mas a cena, Mayra, sabe o que, é que nosso people do Moz, principalmente o Facebook, grama dessa cena, a cena, eles às vezes vão querer, essa cena, só para estar na pipoca, mas passa três segundos, já estão ali de volta contigo, às vezes só querem pipocar naquela cena, acaba aquilo, ter aquele momento, depois voltam para ti de novo, porque eles gravam, tipo, epa, quando algo não está acontecendo aqui, não sei o que, as pipocas, eles estão tipo, embaixo, então eles querem aquelas novelas, mas depois, estão ali contigo, depois como Mayra diz, são pessoas que usam o Facebook grátis, sabe, eu acho que haters, são pessoas que usam o Facebook grátis, eles não tem nada para fazer, eu tenho muito, eu tenho stress, esse people, eu e essa comunidade, e tem essa regra aí, de 72 horas, de hate, depois, já estão, depois esquece, depois esquece, são três dias, esquece, quando surge um novo relacionamento, como é que o people reage? é, é, essa bebe é abençoada, eu não tive mais ninguém cheio, com ela, ela é tipo, é, acertou, não sei o que, é, blessado, não sei o que, e agora, não sei o que, mas eu disse, mas eu disse assim, eu lhe preparei, eu disse, eu, aqui, tem que saber, que aqui vai se apresentar, não sei o que, saber, vai ter hates, podem te falar, mas acende, aqui redes sociais, people vai, para teu DM, às vezes, vão falar mal, não sei o que, mas eu tenho que saber, que isso é só, rede social, então não leva nada a peito, e be ready, porque, o seguinte, yeah, redes sociais, o Areva, tem people mesmo, que só acorda do nada, ele teve bad day, quer descarregar nas pessoas, que vai te descarregar, vai falar coisas do passado, não sei o que, quem é aqui, não sei o que, eu tenho que saber, que like, oh, não leva a peito, e eu sei que tu é insensível, não sei o que, mas relaxa, e pronto, e vamos, vamos a isso, e eu sei que, as pessoas mesmo, às vezes falam, não sei o que, mas saiu do anonimato, também, para, para, para o mundo, das redes sociais, já com o Biz, nós vamos receber aqui, também, ela para entender, como é que, onde é que surge isso, como é que começa, eu sei que está aí, com um negócio novo, é novo, recente para nós, porque ela voltou, há pouco tempo da China, e é recente para nós, eu desejo, desejo sucessos aí, a Nicole, sucessos mesmo, de fundo do coração, nós vamos conversar, com a Nicole aqui, em episódios futuros, para também conhecer a história, saber como é que surge a Nicole, como é que surge, esse bichinho, do empreendedorismo, e quais são os objetivos de vida, e, hoje em dia, o Alci, faz dinheiro, com redes sociais, com internet, vamos assim dizer, generalizando, com empresas, está a viver, maritalmente, tem carro, que ganhou de um concurso, exatamente, sentes abençoado, na tua vida, assim, quando tu olhas para ti, o que é que mais te falta, ou o que é que tu achas que, tipo, Mayra, falta-me atingir, este patamar, o que é que tu olhas e dizes, tipo, eu preciso, agora estou a lutar para, alcançar isto, agora eu quero ser isto, o próximo passo é este, e é, é pá, é primeiro, só pode ser de, Vieira, do Pegado, Pegado, deverá ser substituto, está na hora, está na hora de medicação, deverá ser substituto, esse é o alarme de medicação, mas, o Alce tem uma linha, medicação, vocês também, qual é essa medicação, eu estava esperando o Alce, naquele, dele tudo, qual é, o que é que falta ele, cerveja, é o bulletense, todas as entrevistas, eu estou com o cara, e fecha, e não sei o que é, o que está acontecendo, nessa vez, cerveja, se é o bode, o bode rendeu, eu tinha asma, mas o bode rendeu, eu rendi com aquela, o xaralto, o xaralto, o xaralto, o xaralto, 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 você é vencer, mas tem que terruca, xaralto, xaralto, isso é mal, mal, na entrevista, mas, qual é teu sonho, isso é guarda, mas, é o ser guarda, é um sonho, já agora, quem não assistiu, esse episódio, clica aqui, vai cair direto, no episódio, do tio bullet, é muito motivador, come on, mas diz aí, sonha assim de consumo, falta o que na tua vida, porque eu acho que, tudo o que tu querias, até então, pelo menos, metade, já conseguiste, exato, eu sou uma pessoa, que tem muitos goals, eu tenho muitos goals, muitos objetivos, e, o principalmente, é aquele que eu sempre cantei, desde criança, que eu quero ser, um ator, mas não, eu sou um ator, malta, eu sonho grande, malta, Hollywood, é uma cena, que eu quero primeiro, aprender a área, e não só fazer isso, mas fazer um, Mosey Wood, trazer aqui, construirmos, big studios, e fazermos filmes, nossos moçambicanos, etc, vocês todos, atores, criamos nossa cena, esse é meu dream, de criar estúdios, não é só ser ator, é ser diretor, é o granmaning, por todos os meus vídeos, é minha baby, ela é que, me filma, não sei o que, mas eu sempre falo, não baby, até fica, ih coitada, eu costumo dizer, não, tens que filmar assim, assim, ela repetir, seis, quatro, você só vê os vídeos lá, costuma sofrer, nós vemos que ela também faz parte, apoia a maninga, apoia a maninga, desde o dia 1, então, eu sou maninga, exigente, like, perfect person, like, tem que ir assim, não, começaste mal, aqui tens que bater assim, então, eu sou maninga dessas cenas, sou um diretor, e as profissionistas também, exatamente, então, isso eu quero fazer também, like, ser um diretor de música, criar movies e tal, mas, apart from that, claro, aquela cena, ter uns babies, casar, whatever, é um dos babies aqui, vamos juntos, né, para a Hollywood, como é fazer as paródias com ela, como é a participação, mas, olha aqui, ela nem sabe, eu lhe disse, você está lendo, eu disse, esse é teu papel, está aqui, essa moça aqui, está a olhar assim, e ela faz, toda séria, e entra, depois diz, mas você, você não me meteu na garafa, eu disse, é que não há vergonha, eu estou ganhando essas patetícias, eu disse, você é o baby do gajo, eu gosto de ver esse, esse companheirismo, né, eu acho que é muito mais fácil, quando quem está ao nosso lado, vive o nosso dia a dia, nos ajuda a alcançar aquilo que são os nossos golos, principalmente, na área em que nós estamos, no país em que nós estamos, estamos a fazer arte, e a arte ainda não é muito valorizada, ainda não, quando temos alguém que diz, é para, essa cena aqui, faz lá, essa cena aqui, precisas de mim, eu estou aqui, é muito importante, é muito, para nós fazedores da arte, parece que não, mas é muito, todo o apoio possível, possível, só segurar a câmera, é um suporte, mas nem big, é um suporte, mas nem big, então, ela dá sempre, e é profissional, há muito tempo, não sabia sobre movimentos, eu lhe falava, amor, tens que fazer assim, movimentar, não sei o que, hoje eu nem falo nada, já está lá, eu disse, já é ex-profissional, eu já nem falo nada, ela já sabe os anglos, e tem que fazer toda a cena, e todos os vídeos que vocês estão a ver, não sei o que, eu vou filmar, ela que está filmada, behind the scenes, só que eu não coloco ali, não sei o que, câmera woman, que é a Nicole, vai lá, ela sempre está filmada, e ela dá um boost aqui, e eu também tenho que dar um boost lá, do work dela, empreendedora e tal, e push it together, altamente, e depois, tem um curta metragem, um curta metragem que vocês fizeram, gravaste com o Salésio, acho que era, a ideia, parceiros de luta, parceiros de luta, e eu sei que foi gravado com o celular, mas tem edição, tem uma qualidade de imagem HD, tem uma super produção, tu assistes, e tu queres mais, acaba, mas tu queres mais, o que vai acontecer a seguir, qual é o próximo episódio dessa cena, o que essa dupla vai aprontar, o que eles têm para nos trazer, e a força de vontade de fazeres com, ou sem condições necessárias, é a cena, esteja a ver, tipo, eu acho que o que nos encanta, na verdade é isso, é tipo, tu trabalhas com o que tens, não deixas de fazer, porque não tens, é verdade, com o que eu tenho, eu faço, sabes que, essa cena que eu sempre digo, like, yo, as vezes a gente se limita, manique, like, ainda não tenho câmera, não sei o que, não posso fazer essa cena, estou à espera de eu ter um taco, comprar umas câmeras profissionais, para eu fazer, essa cena que se limita, você com esse teu pequeno, aquele sem qualidade, as vezes é só criares, pegar uma cena, um fone, mesmo sem qualidade, whatever, mas tu tens a ideia, pega o fone, ou qualquer cena que tu tens, faz, e faz acontecer, que tu vais ver, assim vais progredir, e tu tens uma prova viva disso, eu sou uma prova, like, comecei, quando eu não tinha nada, não de cair, morto, não tem taco, nem os pais, nem não sei o que, nem bolsa, tua mulher de fome, eu vi, só tenho, não sei o que, uma bombinha que filmava, não sei o que, eu puxo ali, tá, filmei a fazer, não sei o que, tá, eu não esperei, não sei o que, peguei aquilo mesmo que eu tenho, pá, filmei uma coisa, gostaram, não sei o que, gramaram, não sei o que, alguém investiu, não sei o que, aí pega, investe de uma boa coisa, e começa a evoluir, é assim, mas investe na ajuda, dá fome aí também, sabe, a fome, ter a mentalidade, a fome, é um monte criativo, tem essa cena, outros às vezes pegam essa cena, é fome, não tenho que fazer nada, tenho que fazer outras coisas, ser não sei o que, guareva, guareva, temos que descartar essa cena, focarmos nas cenas positivas, pegar, e pôr a útil, agradável, fazer acontecer, mano. o alce em exames, o alce como, como, como um caso de estudo, em exames nacionais, o que representa isso? Ixi, lá quando eu vi aquele exame, quem me ligou, foi o Tamir, os mohados, acabando de fazer, acho que ele sabe, sabe, isso é isso nos exames, como assim, sair do exame, não estás a ver, ver o que? Se tu entrar na internet, tu vai ver pipa, marcar, e eu vi lá, o exame de alce, foi nice, bateu, e não sei o que, opa, tu vai ver ali, tu vai ver toda a cena, a história sobre o alce, man, eu, fui para lá pensar, que eu tive algumas, eu não tive nada a ver, com a cena do exame, eles lá sozinhos, que decidiram, ouve lá, tem essa história aqui, do alce, da DW, pediram permissão, na DW, atualizaram, e fizeram como, um texto de exame, e saíram uns haters, e dizer, ah, não pode estar, I'm so sorry, mas, eu falei, em Itarbrook, é um texto, mas não, é que tem que pôr, não sei o que, para que, é apenas um texto, assim como, o Joanzinho, saltou a corda, que não conhece, mas ficaram hate, por causa de ser o alce, o alce, apenas um texto, podia ser um João, podia ser um Afonso, quando eu vi aquele hate, eu disse, não é possível, mas, porque nós estamos a dizer, que o alce, é um historiador, um científico, eu estou a dizer, para você conhecer, a história do alce, já está lá, só tiveram aquela cena, de ok, vamos levar aqui, o texto, que já está, no website, vamos fazer, como o texto, deste exame, mas, e a cultura geral, na verdade, a cultura geral, por causa, temos que conhecer, alguns falaram, que tinham que conhecer, mas não tem que conhecer o alce, está lá tudo, lembram-se vocês, daquela história, do menino gordo, e menino magro, exatamente, lembram-se, que tinha balão, quem são aqueles pá, quem são, eu sei até hoje, menino magro, quem são, não sei quem é, não é, não, de animais, hipopótamos, não sei o que, você conhece, não sei o que, o coelho, não sei o que, que saltou, não sei o que, o acaringana, o acaringana, encheu o balão, encheu o balão, bro, eu lembro até hoje, dessa história, então, people, às vezes, por que só de ver, não sei o que, e apenas um texto, a direção lá, não gosta de ti, há people, acham que tu não mereces, ter o destaque, que tu tens, só pelo que tu fazes, por que que ele, é reconhecido, por que que ele tem tanta fama, por que que ele tem tanto sucesso, se ele só, só recria, algo que já existe, então, no final das contas, ele não é um criador, como tal, ele só é uma pessoa, que pega algo feito, dubla, e não tem trabalho nenhum, e lança nas redes, e faz sucesso, então, por que que esse ser humano, tem que ser tão destacado, se nós estamos numa realidade, onde nós temos que criar coisas, nós temos que inventar coisas novas, como assim nós estamos a regredir, ao ponto de apoiar um miúdo, que leva vídeos de cenas, que já aconteceram, e recria, eu acho que é isso, consegui, consegui, é, olha, maling people, nessa cena, nessa verdade, daí de criar, maling people, pensa aqui, o que eu faço, não é conteúdo, tá já vendo, people fala, ah, criar, por exemplo, criar conteúdo, para eles, é, 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 criar, tipo, vamos lá dizer, uma história, tá já vendo, um skit cômico, tá já vendo, por exemplo, agora, por exemplo, eu vou falar com o meu bro Max, ah, o Max sim, faz conteúdo, ah, não faz conteúdo, tem essa cena de like, não sabem que são cenas diferentes, não sabem que tirar uma foto, é um conteúdo, não sabem que like, postar uma arte, é um conteúdo, eles, para eles pensam que conteúdo, é, criar um, uma cena cômica, não, tipo uma cena cômica, de, whatever, que não existe, exatamente, tem que ter script, tem que ter script, e falam, ah, mas não sabe, que levar esse vídeo aqui, assim, e você se vestir, não sei o que, porque, isso é conteúdo, assim como você, chegar e só fazer assim, e um conteúdo, tá já vendo, você falar um, olá, olá pessoal, olá pessoal, tudo bem, tem uma cena, outra cena aqui, eu estou, Manning, falou no episódio, nos comparava a Manning, quando, eu comecei a surgir, não sei o que, falavam, ah, tem isso aqui, ah, vocês tem que ser, não sei o que, rivais, ah, Cristiano, e Messi, não sei o que, criar essa cena ali, ah, você que faz conteúdo, aquele, não está copiado, não sei o que, então criava o Manning, rivalidade, mesmo agora, por exemplo, o Tonito, tá, tá num pico dele, pessoas chegam, mesmo o Max, me falam, não sei porque, pessoas vêm no meu, no meu vídeo, falam, ah, o Alce, não estava fazendo, não sei o que, cria uma cena entre eles, só para que, não sabem, no background, a gente só está rindo, está fazendo nosso conteúdo, está vendo, nosso conteúdo, então tem sempre, essa cena aí, like, eu acho que essa cena, é o Ero do Moçambicano, ele usa a internet, para fazer comparações, comparações, mas é tudo diferente, um gajo, tem um Instagram, ele dispora, o Alce tem, mesma sapatilha que eu tenho, Manning, mas tem 5 mil likes, e eu como é que não tem, não, afinal é sapatilha, tá full man, tá full man, agora é sapatilha, fazem de todos, like, antes, bulletin, DJ, talento, enquanto todos, se for a pensar, todos fazem cenas diferentes, conteúdos diferentes, outros fazem skits, roteiros, já vêem, não sei o que, sobre a aula, outros fazem uma cena, um skit, mas é música, dá, sei lá, exemplo de Salesio, tá vendo outro bullet, que leva vídeos, e faz a dublagem, e eu também faço dublagem, mas pego vídeos, exatamente, e atuo, já vêem, na verdade, é tudo diferente, bullet faz de, voice, voice acting, na verdade, fala assim, voice acting, enquanto eu sou video actor, ele faz atuação de voz, que é essa cena, e eu faço de vídeos, é quase a mesma cena, mas diferente, é de áudio, e o áudio de vídeo, mas as pessoas não veem, sempre está tipo, tipo uma mara, que só subiu, em cima da geleira, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, mas está sempre assim, todos são diferentes, mas as pessoas sempre estão aí, sentando, e falam, mas as pessoas, grau a querer, não sei o que, eles não, é que vocês têm que ser, o people cria Manning, o people cria Manning, cria Manning, então parem com isso, ok, cada um cria conteúdos, diferenciados, e no final das contas, é tudo conteúdo para nós, eu acho que eles veem, esses humoristas, são Manning, assim, nunca vi, nunca vi os leg, não, 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 só fightaram com M&M, fightaram com M&M, só fightaram, eu, eu, vamos dizer uma coisa, senhoras e senhores, eu sou um tipo de pessoa, eu não separo luta, não entro coisas que eu não sei, não me comprometo, e nem ponho mal no fogo por ninguém, numa situação, que eu não estou a entender, o que está a acontecer, eu, me retiro, tu estava aí naquele dia? Estava, saí, carreguei meu balde, saí, epa, foi ficar no canto, a assistir assim, não, não, não pode crer no toro, eu estou assim, não canto, Alce que separou, Alce que separou, Alce que separou, vamos resolver, eu estava ali a dizer, você quer fazer, a pessoa queria anunciar, ali mesmo, sabe o que estava acontecendo, queriam lutar, atrás do DJ, eu disse, não faz isso, não anuncia, vai para a tua casa, relaxa, atrás do DJ, tem tipo, tem mesas, nós estávamos ali, nós estávamos ali a brincar, de repente chegou, tipo, somos a atuação principal, eu disse, relaxa, eu disse, homem, relaxa, não me provaram essa parte, o homem, o homem, enquanto eu estava a afastar, para não fazer a cena, até deixou o nosso, Brado Azalesio, like nervoso, que até ele sozinho, disse que, teve um pequeno acidentinho, nós fomos, saímos lá, transtornado, que ele não estava, acho que não viu ali, o gajo, porra, queria voar, a minha vida acaba, deixa eu acabar agora com ela, antes de ser o Igor, tá me ligar o gajo bro, subiu o passeio, capulou o mal, aquela brincadeira, não foi longe, o Brado Azalesio, ele foi o primeiro, disse o blu, eu pensei que tenho amigos, tô a ligar, ninguém tá virou, tô aqui, tô a pedir ajuda, que dois pneus basaram, eu e Maira, o nosso brado, tá na basa, fomos até lá, aí liga, fomos pra lá, tamo encontrando, pegamos aquela cena, ganha e porra, não, eu, eu, eu tô estressado, eu tô estressado, subi passeio, tá vendo, vou pagar como, três mil, se basaram dois pneus, aqui, chate, eu, tô tipo, mas eu, eu não tô te ajudar, mas, se você não pode curtir, não me confiar, é, ora, voltamos pro ópio, voltamos, com o gajo, essa já tinha acabado, poxa, não, naquele dia, bebi pra salésio, só acho, só fogo, fogo, é, o gajo, mas não, o gajo, depois, tá aqui, não esqueceu, relaxa lá, não, mas foi uma, foi uma situação, foi uma situação, eu, eu não sou inimiga de ninguém, eu racho com todo mundo, ok, e aquela situação foi, foi bem engraçada, teve os contornos que teve, epa, não era, não era necessário, mas também não cabe a mim dizer o que que era, correto a se fazer ou não, um shout out, um shout out pro Salésio, um shout out pro Salésio, também um shout out pro Igor, eu sei que vocês não se falam, já não se seguiram aí, nas redes sociais, já não se seguiram, se perderam respeito, nas redes sociais, se perderam respeito por ti, bro, eu disse o meu bro, não podias fazer aquilo, olha a cena, o barulho, ele se resolve entre vocês, se você quer chegar lá, a minha, eu te calo, basicamente era aquilo, eu disse o blabro, a cena é que foi, falou outras cenas, que eu disse, eu nem precisava falar isso, tá bom, era só dizer, errou, errou, tá bom, mas é isso, você também está, você tem que parar, dessa coisa, só quero ver o ambiente, para com isso, você não está curtindo isso, depois vem na minha casa, o gajo, eu vou lá, me postou, vê lá, vê lá, meus amigos aqui, estavam a rir, outros, vê lá, essa, eu disse, fazer o que, fazer stories, não sei o que, ou live, faz live, meu boto, o gajo, vou fazer live, quanto é que é, uma matemática que nem existe, Salles, uma matemática que nem existe, é pá, mas valeu aí, pelos momentos proporcionados, é pá, nós vamos sempre rachar nas cenas, já, essas cenas, foram as cenas, mas nem nice, Alce, eu quero agradecer aqui do fundo de coração, acho que esse podcast, é o podcast mais longo, e eu espero que, dupliquemos o episódio mais assistido, mas sabe o que a gente fala, mas eu fiz lá, nem senti o tempo, acabar, acabar, e eu quero agradecer muito, a vocês, esse suporte aí, do fundo do coração, nós trabalhamos, arduamente, vocês não tem noção, essa TV, que não podem pensar, que isso é uma cena ajustada, aqui é tudo ajuste, aqui é tudo, no final das contas, entregar um conteúdo top, então peço que vocês não reparem no estúdio, estamos a trabalhar para melhorar, queremos pôr um sofá aqui, queremos pôr estantes aqui, então empresas que se identificam, com esse tipo de conteúdo, que é uma cena que está a crescer muito, entrem em contato, vamos trabalhar, vamos melhorar, nós queremos também ser destaque internacional, a Moçambique pode, nós somos full talentosos, e eu estou aqui com um talento, em pessoa, do fundo do coração, thanks, quando começas a falar isso, thanks por ter receito o nosso convite, quando começas a dizer essas cenas aí, é como está terminando essa cena, tipo, está acabado o podcast, não, sabes que é importante falar, o people pensa que eu não sei, aquela parede ali, deixa eu entender, o people já sabe bem, mas é importante, é importante, é importante, mesmo assim, mesmo assim o people está aqui assistindo, porque aqui vai ter alguém, de uma empresa que está a assistir, está a ver, não é necessário, não é necessário, não é nada, já viste que inglês, dal said da india, não é? I'm talking to you, I will represent, bring it, bring it, bring it, no more, no more, like, é uma mistura, eu tenho um sotaque mistura, like, Makua, Kwamba, Nambula, India, USA, tudo uma mistura, eu acho que não sei, tipo, no meu top 3, assim, eu não sei se, sou mais fã de indianos, ou de chineses, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã de indianos, man, eu sou muito fã de indianos, I'm talking to you, love it, I love you so much, hello, today I will explain to you, sambarico bruxo, eu sou fã de indianos, essa cena de, essa cena, essa mistura, essa mistura, é uma mix, é top, é top, e depois fica Manic, nice em Alce, porque ele como tem, aquela pronúncia, gaste lá da Duniaça, quando junta, façando a tênia, junta toda a cena, fica muito nice, fica assim, pelo menos, é para, saís de Kwamba, saís de Kwamba, Nambula, Nambula, US, 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 ele disse de US, 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 alô, ou você é hoste, ou gay, é que eu não estou de entender, as dias não é esse, não é esse, eu quero dizer ser hoste, se a gente sentar aqui, o que é esse, foi esse nome, ficou isso, sabe, bro, eu não acreditava, quando você, não, sabe, nas famílias, sempre existe um, um, famílias ricas, sempre tem um, que foi sacrificado, é sacer, é sacer, na tua família, quem é rico, na tua família, eu acho que, quero crer, foi para a US, é, voltou para a Moz, foi para a Índia, voltou de Índia, fez mola, pegou na nas lixadas, pipocou nas redes, pegou muita mola, fechou muitos contratos, hoje em dia, é um ser humano feliz, e tudo, está acima, ou depende, exclusivamente, da tua fé, ok, é fé, fé, é Deus, é alguém que te conduz, é alguém que te dá diretrizes, e, parecendo que não, nós temos que, independentemente da religião, nós temos que acreditar em alguma coisa, o que nos faz sair de casa, ir ao serviço, todos os dias, de 1 a 30, é porque nós acreditamos, que no final do mês, vamos ter um salário, e esse salário, vai subir as nossas necessidades, então, é uma, nós somos baseados, em crenças, então, é muito mais fácil, tu te perder, se não tiveres crenças, e não acreditar em nada, é sobre isso, não estamos a dizer, que a vida é um sucesso, que tudo é fácil, mas que é possível, mudar realidades, é possível, e depende muito de nós, não é, tu não podes pedir emprego a Deus, e depois da tua oração, ficares sentado, sentado, tu pedes emprego a Deus, tu oras, depois tu tomas um banho, fazes o teu CV, vais à rua, e vais distribuir, é sobre isso, é sobre isso, Deus ilumina, dá-te diretrizes, faz força de vontade, parte de ti, e tu és um exemplo de sucesso, tu és um exemplo de sucesso, antes dos 30, que para nós, em Moçambique, é uma realidade muito distante, percebes, e se calhar, até nem tenhas assim, dimensão, do quão, bom foi, tu existires, na nossa sociedade, é verdade, nós estamos numa luta constante, de quebra de tabus, é verdade, entende, o africano, foi educado, para sempre servir ao trem, quer dizer, o africano, principalmente moçambicano, já foi incutido na cabeça, que deve fazer dinheiro, para uma outra pessoa, um moçambicano, não se vê assim, empresário, dono do sucesso, acordar a joito, trabalhar, uns 30 minutos, e fazer, 10 mil meticais, para o africano, não cabe, não cabe isso, então é um exemplo disso, tu estás a trazer, é uma realidade totalmente diferente, hipótese, estás a trazer, mano, ok, pode ser difícil, mas isto é um gajo, de moz, que é black, que passou pelas cenas, que está a viver, o que eu queria viver, e é sobre isso, entende, então o teu trabalho, é necessário, para a nossa sociedade, para as gerações, dos nossos pais, para as gerações, vindoras, e mano, continua, seja lá o que for, continua, nós agradecemos, do fundo do coração, pelo suporte, que estás a dar a moz, pela visibilidade, que estás a dar a moz, hoje em dia, és visto, vamos lá, no mundo inteiro, mano, ah, por mozambicanos, não mozambicanos, ah, estás aí, ganhaste uma placa de YouTube, de 100 mil subscritos, exato, irmão, estás a ser reconhecido, é um dos canais mais vistos de moz, és um dos canais mais vistos, sim, sim, na social blade, ali vem mesmo, sim, e dance, isso, então, é, é de respeitar, não, manos, não estamos a dizer que o ser humano não tem erros, mas estamos a dizer que dá a César o que é de César, é verdade, e estás no teu momento, estás no auge, não é para discutirmos, não é, são números, números não mentem, ah, não mentem, ok, parabéns, parabéns, eu fico feliz de poder te conhecer, de poder partilhar momentos contigo, vivemos mais nem cenas tops, e eu fico feliz de estar perto de people que cria, de people que vai atrás das cenas, de people que quer fazer acontecer e não é fã, zona de conforto, e o FalaCast é isto, é papo, é honestidade, é mostrar o que é que tu és, quem tu és, antes de ser o que tu és hoje em dia, para quem não conhecia o Alce, antes da fama, hoje já conhece, ah, já conhece, esse podcast aqui, vai motivar muita gente, man, ah, Alcides, Alcides Caluamba, esse é o real name, é verdade, meu nome é Aristênio Alcides Nunes Guido Caluamba, vai filha, mano, aqui nasceu, esse Alcides, saiu de Alcides, meu nome, pai disse meu nome, pai disse meu nome, alfou meu nome, acho que fizeram aqui as rituais, de trazerem uma tabacia, porque nós africanos não queremos dar nome, tipo, o tio traz uma bacia, tipo, eu, minha palestra, esses nomes todos, sabe, apareceu por causa do quê? Por causa de, like, aquela história, eu acho que olho no olho, vocês souberam uma história, que eu, like, não estava, eu quando nasci, não estava, like, não estava vivo, durante uma hora, falaram, essa criança já abasou, mas, de repente, like, ficaram, yeah, um time, uma enfermeira veio, tentou dar banho, de água fria, não sei o que, deu porada, não estava a reagir, do nada, falaram, é, já estavam, like, é, criança já abasou, mas depois de umas duas horas, aconteceu algo, minha cota disse, esse gajo começou a respirar, e falaram, ei, ouve lá, criança já está, like, já está vivo, então nós ceste cadáveres, Deus, ouve lá, me consideraram, dead, minha cota disse, ouve lá, e falaram, tentaram, uma hora e meia, nada, porque fazem aquela cena, porque falam, quando bebe, às vezes não respira, não fala nada, às vezes é normal, mas basta passar umas horas, falam, ei, ouve lá, criança já ficou, outra cor, falaram mesmo, já abasou, não sei o que, mas do nada, aquela cena de, querem arrumar o bebê, querem dar banho, começa a chorar o gajo, Alce disse, eu não vou, bazar, tenho uma cena, para mostrar, esse mundo, porque, quando eu vi, quando eu vi, então Deus disse, porque não tinha, piscar, piscar, não tinha travão, não tinha travão, e disse, não, nem tinha ar, devolva o meu filho, para ir, porque ele tem uma coisa, para dar algumas pessoas, então foi isso mesmo, top, top, já abençoou, disse, ainda vais dar uma cena, para o people, vais motivar o people, então, vamos fazer isso, vamos fazer isso, não queres dizer nada? Ei, estamos a bazar, só queria agradecer, fala cast, parabéns, e muito obrigado, pelo convite, e para todos que estão a assistir, eu creio que, os meus fãs, whatever, mesmo, todos que não são os meus fãs, estão a assistir, eu só deixo uma recomendação, uma motivação do Alce, que é, aquela cena desde o princípio, like, whatever is your dream, que que seja, que é, eu não sei falar em português, você é Joe Williams, já, mano, eu às vezes não sei falar em português, vamos falar em inglês, vamos para o lejendo, tem que dar job, o editor, fala em inglês, você, que seja, mano, o vosso sonho, whatever, like, foquem no vosso sonho, man, like, don't care about any other thing, não se importa em qualquer cena, man, sempre, os nossos fãs, sempre vão dizer, like, ei, essa cena, não vai te dar sucesso, aqui é moça, tens de fazer isso, 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 e isso, ok, obedece os pais, mas nunca deseja dos seus sonhos, man, eu creio que esse podcast, possa vos ensinar uma cena, por exemplo, sobre o Alce, que sempre teve um sonho, que é criar cenas, criar filmes, etc, e eu, não parei de obedecer os meus pais, eu chorei, eu disse, mãe, não quero seguir essa cena, etc, eu quero ser um ator, eu quero me formar em film, making, essas coisas, mas tá bom, eu vou respeitar, eu vou fazer essa cena, eu concluí os meus estudos, mas foquei-me no meu sonho, e hoje estou aqui, então, eu espero que esse podcast, possa vos ensinar uma cena, a seguir sempre os vossos sonhos, não desistirem, e um dia, com certeza, vocês vão conseguir alcançar os vossos sonhos, então, obrigado por nos assistirem, e, quero ele que quere, já sabe, é nóis, boy, epa, continua a fazer as tuas cenas, sucesso para ti, eu acho que, não sei, muita gente vai olhar, vai começar a olhar para ti, de forma diferente, né, e parem lá com hate, do fundo do coração mesmo, parem lá com hate, apreciam lá, eu, assim, só para fechar aqui, para não levarmos mais tempo, guys, eu vou vos dar uma dica, muito nice, muito nice, redes sociais, internet, é terra de ninguém, o que quer dizer, que você pode entrar, e pode sair, tudo aquilo, que não te faz bem, tu podes filtrar, e não ver, tens essa possibilidade, tens essa opção, é diferente de na escola, tu odias de alguém, e essa pessoa senta ao teu lado, senta à tua frente, não tens como manipular isso, mas nas redes sociais, tu podes, então, todo aquele ser humano, que vincula um conteúdo, que não é do teu agrado, em vez de tu, gastar o teu pobre tempo, o teu pobre mega, para, os teus pobres megas, para entrar na internet, para dizer, aquela pessoa que não gostas dela, simples, para de seguir, não acompanha o conteúdo dessa pessoa, e siga feliz e plena, porque a pessoa, não sabe nem da tua existência, e nem, tipo, nunca nem te viu, e o teu comentário, naquele momento, não há de fazer diferença, então, sou o gás, please, foco, determinação, gastem o vosso tempo, com cenas que vos deixam felizes, e é sobre isso, e ponto, 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 nós nos vemos próxima semana, agradeço do fundo do coração, a Super FM, que nos dá esse espaço top, que é a nossa patrocinadora oficial, a Academia de Pesquisa Virtual, que é responsável pela qualidade de imagem, que vocês estão aí a ver, e também são responsáveis pela edição, dos episódios do, do Fala Cass, quero agradecer do fundo do coração, pelo suporte, pelo apoio, live, tamo a vir, tamo a vir, tamo a vir, sky festas, quero agradecer do fundo do coração, Wings Kitchen, e a minha team, Boice Law, quero agradecer, sácer, quero agradecer, Juvencio, que é produtor, que é diretor, Juvencio, é tudo, de fundo do coração, eu sou a Mayra Santos, a host, deste podcast, nesta edição, tivemos o Alce Caluamba, até de repente, meu irmão, e é nós, não é nós, fêmea, portem-se bem, até a próxima terça-feira, fomos, Música